Música Quinta-feira 29 de novembro estamos começando Bom Dia Produtor com imagens do De Olho no Áreas do Caan que começa hoje aqui pelo SBA, na oferta melhor da genética feita nos 30 anos de seleção com oferecimento ao mercado de 25 animais de cela e 25 animais de elite, realização 100% SBA leilões você vai acompanhar todas as informações aqui no Bom Dia Produtor, sejam todos muito bem-vindos por aqui, bom dia pra você Ju Bom dia Ju Casanato, um bom dia a todos, um bom início de quinta-feira No programa de hoje vamos falar sobre o fim do embargo russo de quase um ano, a carne brasileira E você vai ver também Música Os brasileiros podem fazer uma nova paralisação, mas não tem data ainda Informações também sobre um anúncio da futura ministra da agricultura, a deputada Tereza Cristina de que vai dar prioridade à agricultura familiar no mandato dela à frente do mapa Recentemente, o Instituto Mato Grossense de Economia Agro, Pecuária e EMEA divulgou novos dados de esmagamento de soja durante o mês de outubro no estado Clima prejudica o desenvolvimento da soja e pelo menos 5% das lavouras do Rio Grande do Sul terão que ser replantadas De Mato Grosso do Sul eu trago informações de como é importante fazer a mostragem do pasto na propriedade rural O Showtech 2019 vem aí e nós viemos até a Fundação MS, onde acontecerá o evento para ver como estão os preparativos para esta feira que abrirá o calendário nacional de feiras técnicas agropecuárias no país E aqui de São Paulo, da Bolsa Brasileira de Mercadorias Você acompanha os fechamentos da quarta-feira para os mercados do milho, da soja e também do boi gordo O boi gordo teve um recuo no estado de São Paulo no preço da rouba, mas teve valorização em outras regiões E ainda hoje por aqui você vai conhecer um projeto que visa fomentar a produção de algodão orgânico no semiárido brasileiro Você vai ver tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Bota pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo, tem grado pra campear Sete horas e seis minutos, horário de Brasília O Bom Dia Produtor começa com os destaques da nossa capital federal direto de Brasília Catarina Martorelli com as informações Bom dia, Catarina Olá, bom dia a todos Agora uma alerta Os caminhoneiros podem fazer uma nova paralisação a qualquer momento Segundo líderes da categoria O motivo é a falta de fiscalização e de multas contra empresas que descumprem a tabela do frete mínimo O Comando Nacional do Transporte diz que o governo não está cumprindo com a promessa E por isso a categoria está revoltada E a partir do próximo ano o programa de investimentos em florestas no Cerrado Vai levar assistência técnica a 4 mil propriedades rurais do bioma Cerrado O projeto vai ser lançado no próximo mês na 24ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas na Polônia A iniciativa é para fomentar a gestão integrada da agricultura e pecuária com a paisagem do Cerrado A iniciativa vai atender produtores de oito estados E segue a ampliação com o mercado chinês O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou em São Paulo Memorandos de Entendimento sobre Pescado e Frutas O da área de pescados deve avançar a partir do próximo ano Com o chamado pré-liste na liberação das plantas chinesas e brasileiras de frigoríficos A missão chinesa já está no Brasil O outro memorando é para finalizar o protocolo relativo à comercialização de frutas com o governo chinês A futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina Disse esta semana, na sede do governo de transição no CCBB Que vai dar prioridade, que vai enxergar de forma especial a agricultura familiar no mandato dela Tereza Cristina já havia dito que o Ministério da Agricultura deve incorporar pesca, pequenos produtores e incra E que deve haver uma proximidade maior com o Ministério do Meio Ambiente Os estudos sobre essa ampliação do mapa, que foram encomendados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro Devem ficar prontos nos próximos dias E hoje tem Câmara Setorial de Culturas de Inverno na sede do Ministério da Agricultura aqui em Brasília Essas são as informações desta quinta, direto da capital federal, Catarina Martorelli para o SBA O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou os dados mais recentes do esmagamento de soja no estado As informações agora com o Waldir Pacheco Na última semana, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA Divulgou novos dados de esmagamento de soja no mês de outubro no estado Segundo o relatório, o total esmagado ficou em 801.340 toneladas Recude aproximadamente 1,57% quando comparado ao mês de setembro E de 9% em relação ao mesmo período de 2017 Conforme o IMEA, essa situação se deve principalmente à paralisação de algumas fábricas para manutenção E também à pouca disponibilidade de soja no mercado Visto que 97,3% da safra 2017-2018 já está comercializada Em contrapartida, o Instituto cita que apesar do pouco recuo É fato que os níveis de volumes esmagados seguem elevados Devido principalmente à demanda elevada durante o ano de 2018 Ainda de acordo com os analistas do Instituto A margem bruta de esmagamento segue favorável no período No entanto, até semana passada restavam menos de 3% Para toda a soja da safra 2017-2018 ser comercializada no Mato Grosso As esmagadoras que não garantiram estoques Pode ter um cenário incerto devido aos baixos volumes até a entrada da nova safra Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio A baixa oferta de alface nesse mês de novembro é o principal destaque Que o nosso repórter Gustavo D'Angelo traz agora do interior de São Paulo Com as perdas de alfaces, principalmente da variedade americana Por conta das chuvas nas regiões de Mogi das Cruzes e Ibiúna A oferta se reduziu nas lavouras paulistas Acarretando em maiores cotações Porém, a maior umidade resultou também em baixa qualidade das alfaces O que afetou o mercado da hortaliça E impediu aumentos de preços mais significativos Atualmente, o clima está se estabilizando nestas praças Normalizando a disponibilidade e melhorando a qualidade dos pés As vendas de mudas, por sua vez, estão maiores neste mês Devido à proximidade do verão Mesmo assim, a comercialização ficou abaixo do esperado Já que parte dos produtores postergou o aumento dos pedidos de mudas Para a safra de verão Uma vez que seguem cautelosos com os preços não tão animadores Gustavo D'Angelo para o SBA No Rio Grande do Sul, o excesso de umidade e as baixas temperaturas Propiciaram o aparecimento de fungos na soja E quase 5% das lavouras que já foram implantadas Terão que ser replantadas As informações agora com Annelise Nicolodi As áreas mais atingidas são aquelas que foram semeadas no final de outubro Quando o excesso de chuva favoreceu o aparecimento de doenças Que causaram a morte das plantas A grande maioria é um problema relacionado com o clima Juntamente com o fungo presente no solo Esse fungo que está presente no solo Ele tem em todo o solo do estado Em todo o solo do país Mas com o excesso de umidade que nós temos Ele se desloca e ele ataca as plantas E ele provoca a morte da planta Popularmente chamado dumping off ou tombamento Este processo, vamos dizer assim Ele é favorecido, como eu já disse Pela alta umidade presente no solo E por compactação Que o nosso solo está muito compactado Em virtude de que o nosso sistema de plantio direto Ele não está funcionando plenamente A Emater estima que em pelo menos 5% da área já plantada Vai ser necessário fazer o replantio Mas esse número pode ser ainda maior Se nós pegar e observar o que vem acontecendo E com os prognósticos de chuva que nós temos Então com uma umidade um pouco mais alta Nós vivemos percebendo que as áreas e as plantas Vêm morrendo ao longo de um período E ainda vão continuar morrendo Para os próximos 15 ou 20 dias Áreas que hoje, a princípio, não é necessário fazer replantio Daqui a pouco pode ser necessário que você faça replantio Mas isso também tem que ser muito bem observado Porque o que nós temos observando a campo Em muitos casos o produtor já está na terceira ou quarta vez Fazendo replantio E a área não está bem estabelecida Muito em função do que eu estava citando A questão de que nós temos ali um fungo presente no solo E nós temos a condição de umidade Então essa nova planta que está ali se estabelecendo Ela também vai ser atacada e também vai morrer A necessidade de replantio não deve impactar Na produtividade das lavouras Mas sim no custo de produção Eu não te diria hoje que dá para afirmar Que nós vamos ter reflexo na questão produtiva Porque a soja tem uma capacidade de compensar Por exemplo, o número de plantas por hectare Nós chamamos de plasticidade O que eu posso dizer para ti É que nós vamos ter um aumento no custo de produção Por quê? Porque será uma quantidade maior de semente Que eu vou disponibilizar para um montante de área Além de que é necessário você investir de novo em adubação E hoje se nós pegar o processo de semeadura E os insumos usados na semeadura Eles compõem uma grande parcela do custo da área Então possivelmente nós vamos ter um aumento muito grande Do custo de plantio e do custo total dessa área Até agora uma média de 75% dos 5 milhões e 800 mil hectares de soja previstos Foram semeados no estado gaúcho As áreas onde o plantio não avançou tanto São a fronteira e os campos de cima da serra No noroeste do Rio Grande do Sul O percentual já ultrapassa os 90% Agora nós vamos até São Paulo Conversar com a jornalista Sara Kirchhoff Para saber sobre o fechamento de ontem do milho e da soja Por lá Olá Sara Olá Juliana, olá a todos A quarta-feira foi de valorização no preço do milho Em Campinas e região Conforme o indicador CPEA A variação positiva no dia foi de 0,75% O que eleva o preço da saca na região Para o patamar dos R$ 37,61 E faz com que o milho tenha uma alta de 10,07% No acumulado do mês de novembro E de acordo com a Agrifato Consultoria Essa valorização do milho aqui no estado de São Paulo Conforme o indicador CPEA Ela afasta a referência do preço do milho aqui em São Paulo De outras regiões E isso pode trazer um efeito de oportunidades De originação do produto nos outros estados Conforme a Agrifato Consultoria O indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias Para Rio Verde em Goiás Também apontou para uma alta no preço do cereal Durante a quarta-feira A valorização de 1,75% no preço da saca Eleva o milho em Rio Verde para os R$ 29 Conforme o indicador BBM Já no mercado futuro O milho teve queda nos contratos mais próximos Negociados na Bolsa de Valores de São Paulo Os contratos com entrega em janeiro Tem recuo acima de 1% Com o preço da saca caindo para os R$ 37,70 Contratos com entrega em março No mesmo patamar do contrato de janeiro Com uma queda de 0,42% Essa é a mesma queda do contrato com vencimento em maio Que encerrou o pregão, a sessão eletrônica de ontem Em R$ 35,68 Do milho passamos para a soja Que teve um dia de preços estáveis Conforme o indicador CPEA para o estado do Paraná Uma variação leve de 0,01% para cima Puxa o preço da saca para os R$ 77,20 No estado paranaense E não contém a queda no acumulado do mês Que está em 2,5% Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias Para Ijuí, interior do Rio Grande do Sul Noroeste do Rio Grande do Sul Mostrou uma queda de 0,63% No preço da oleaginosa ontem Com isso, o preço da saca na cidade de Ijuí Está em R$ 79,00 Conforme o indicador BBM A soja no mercado futuro Bolsa de Chicago teve um dia de alta ontem Claro que o mercado está na expectativa Pelo encontro entre os presidentes da China E dos Estados Unidos Que acontece no fim de semana O contrato com vencimento em janeiro Registrou uma alta de 1,71% Avançando para o patamar dos R$ 8,90 por bushel Com uma queda muito parecida O contrato com entrega em março Terminou o dia em R$ 9,04 por bushel Enquanto o contrato com vencimento em maio do ano que vem Registrou alta de 1,63% Subindo para R$ 9,17 por bushel E aqui no Brasil, o setor também está de olho Nas ocorrências de ferrugem asiática Que podem impactar na produção E consequentemente também nos preços da soja daqui para frente Daqui a pouquinho eu volto com mais informações É com vocês Obrigada Sara E nós vamos agora às informações do mercado pecuário Quem traz para a gente o fechamento do mercado do boi gordo de ontem É o Breno de Lima da Scott Consultoria Olá a todos Hoje eu trago informações a respeito do fechamento do mercado do boi gordo No dia 28 de novembro de 2018 O mercado do boi gordo está ganhando firmeza nas cotações Isso que a gente observou no fechamento do dia 28 Nas 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria A rouba subiu em 14 delas Esse cenário de cotações em alta É reflexo da oferta que está diminuindo Em função da menor disponibilidade de boiadas de coxo E isso tem dificultado a originação de matéria-prima Por parte dos frigoríficos Além disso, com a entrada de parte do 13º salário E a virada do mês se aproximando A rede varejista sai às compras com maior intensidade A fim de aumentar os estoques Para atender a maior demanda que está por vir E isso também colabora e dá sustentação para essas altas da rouba Devido a essas altas, as margens de comercialização das indústrias Que fazem a operação de desossa tiveram retração E atualmente estão em 22% Apesar desse patamar Apesar dessa queda, esse patamar está próximo à média histórica O que sinaliza que há espaço para as indústrias Ofertarem preços acima da referência para a rouba do boi gordo Caso haja necessidade no curto prazo Vamos agora para a cotação da rouba do boi gordo Em Pelotas e também no oeste do Rio Grande do Sul Na sua tela em destaque os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul A alteração observada ontem foi em Campo Grande Onde houve alta de 50 centavos a rouba E também houve uma elevação de R$ 1,00 em Dourados Agora a região centro-oeste do país ainda Com destaque para o Mato Grosso Por lá houve queda de 50 centavos no sudeste E alta de 50 centavos no sudoeste do estado A quarta-feira também foi de alta no nordeste brasileiro Teve registro de elevação de R$ 2,00 a rouba no oeste da Bahia E alta de R$ 1,00 no Maranhão Região norte do país Houve alta de R$ 1,00 em Paragominas, no Pará E queda de 50 centavos no sul do Tocantins Atenção agora para mais detalhes do mercado pecuário de ontem com a Sara Kirchhoff A quarta-feira foi de recuo no preço da rouba Tanto no mercado físico como também no mercado futuro No mercado físico, conforme o indicador CPEA para o estado de São Paulo O recuo foi de 1,5% diferente de outras regiões do país Onde a rouba teve valorização Com essa queda aqui no estado de São Paulo Conforme o indicador CPEA O preço da rouba agora está em R$ 146,30 no mercado físico No acumulado do mês, a rouba ainda tem uma alta de 0,79% No mercado futuro, como eu já antecipei Os principais contratos mais próximos recuaram na sessão eletrônica da quarta-feira Os contratos com entrega em novembro, mês vigente Tem queda de quase 0,5% E com isso o vencimento cai para os R$ 147,20 a rouba Contratos com entrega em dezembro, também com uma queda muito parecida Por R$ 149,70 a rouba E contratos com entrega em janeiro do ano que vem Seguindo essa queda aí Por R$ 150,90 o valor da rouba Já o mercado do bezerro apresentou preços mais altos Conforme o indicador CPEA para o estado de Mato Grosso do Sul Uma alta de quase 0,5% Elevou o preço do animal para R$ 1.240,61 por cabeça No acumulado do mês, bezerro agora tem uma alta de 2,61% No mercado físico brasileiro Com isso eu encerro minha participação por aqui hoje É com vocês Obrigada Sara pelas informações Vamos ver agora como fechou a cotação do bezerro nelório ontem Com apuração da Scott Consultoria Cotações do bezerro Oferecimento SEVA Juntos além da saúde animal Já sei lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um cálculo feito pela NEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, estima que a tabela de preços mínimos para o frete vai provocar um prejuízo de 5 bilhões de dólares para o produtor rural brasileiro. Principalmente o de soja e milho em 2019. Segundo a associação, o tabelamento já gerou neste ano um aumento de 2,4 bilhões de dólares nos gastos logísticos. Um frete médio de Rio Verde, Goiás ao Porto de Santos, em São Paulo, que subiu R$ 170,00 a tonelada no cenário pré-tabela para R$ 235,00 após o tabelamento. A NEC já encaminhou ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, uma carta solicitando a revogação da tabela. A associação pretende ainda tratar da questão com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na próxima segunda-feira. Depois de quase um ano de embargo, a carne bovina brasileira retomou o acesso ao mercado russo este mês com a habilitação de cinco plantas. Antes do embargo, 30 plantas estavam habilitadas a vender a carne bovina à Rússia. Hoje, quem ocupa o lugar da exportação brasileira é a Argentina. E para falar sobre essa reabertura de mercado e a previsão futura, recebemos agora o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Coutinho Dias. Bom dia, João. Bem-vindo. Bom dia. A Rússia é jogo bruto. Quando você fala com os russos, o negócio é complicado de mexer com eles. Ficaram um ano embargando a importação de carnes do Brasil, seja bovina, suína ou frango. Agora, em novembro, que eles voltaram novamente a autorizar quatro, cinco plantas, que é muito pouco. E também, nesse período, você tem uma dificuldade muito grande em logística para chegar em alguns portos russos em função do inverno. Então, nesse inteirinho, eles aumentaram muitas compras do Paraguai e da Argentina. A Argentina, em função da crise econômica da Argentina, em função da desvalorização do peso argentino em relação ao dólar, a carne argentina, que era mais cara que a brasileira, ficou mais barata que a brasileira em dólar. Então, eles estão buscando muito na Argentina. Só que a Argentina também tem limites para entregar, porque, simultaneamente à Rússia, outros países começaram a comprar carne argentina. Eles têm uma carne muito boa e com preço competitivo é covardia. Vamos buscar lá mesmo. Então, hoje, a Argentina e o consumo de carne argentina caiu em função da crise, desemprego, baixa, perde a massa salarial, diminui, etc. Mas o argentino é tão carnívoro, tão carnívoro, que ele deixa de comprar pão para comprar carne. Ele gosta muito de carne mesmo. Então, os russos vão ter que comprar do Brasil. Eles vão voltar a comprar carne bovina, que eles chegaram a comprar 10% das exportações brasileiras de carne bovina. E eles eram os principais compradores de carne suína. Só que, a hora que eles embargaram, criou um problema sério para a suína e cultura nacional, porque ela perdeu 35% das vendas externas, que eram destinadas à Rússia. A Rússia fez um programa muito violento de autossuficiência, especialmente em carne de frango e suínos. Ou seja, ela chegou a importar quase um milhão de toneladas de carne suína e aumentou a produção interna. Hoje, ela importa 300 mil toneladas. Então, ela vai comprar um pouco do Brasil, com certeza, mas não o volume que ela comprava anteriormente. Bom, João, a gente fala agora, então, de outro assunto polêmico também no meio do agronegócio mundial, que tem a ver com os casos de peste suína africana na China, que tem aumentado. Isso pode vir a trazer algum prejuízo para a exportação de soja do Brasil? Bom, vamos por partes. Primeira coisa, realmente é séria a situação na China, especialmente na região leste, onde tem uma concentração maior de criadores. Você tem na China milhões de criadores de suínos. Muitos deles têm uma qualidade sanitária muito fraca, ou seja, têm dificuldade de manter uma sanidade no rebanho, isolar o rebanho. E esse vírus se espalhou rapidamente em mais de 10 províncias chinesas. Isso pode impactar. Alguns analistas falam que pode impactar em uma redução de 5 milhões de toneladas de carne suína no ano que vem, o que é muito significativo. Então, a China, ela, nesse momento, ela está tentando segurar a peste, tentando segurar os focos. Para você eliminar o vírus, tem que queimar, tem que incinerar os animais. Quando você fala em incinerar um animal, tudo bem, mas quando você fala em incinerar 100, 200 animais, aí é complicado. Não existe instalações, estrutura para fazer isso. E se não queimar, se não incinerar, o vírus permanece ativo, podendo se passar para outros animais. Então, a China está numa situação extremamente complicada. A carne suína é a principal carne que eles têm lá na mesa do chinês. O governo sabe que se faltar 5 milhões de toneladas de carne no ano que vem, isso vai provocar um aumento de preço, vai provocar uma questão, vai impactar no orçamento familiar do chinês. Então, ele deve vir buscar no mercado internacional. Um sintoma claro dessa preocupação é a vinda de missões chinesas para habilitar novos frigoríficos. Pela primeira vez, pela primeira vez que eu saiba, a China veio inspecionar 10 frigoríficos aqui no Brasil. Nesse momento, está no Mato Grosso, já passou pelo Mato Grosso do Sul e outros estados da federação. Se habilitar esses 10, ela vai habilitar mais 68. Nunca ela fez isso, ou seja, fazer uma habilitação por atacado. Isso já é um sintoma da necessidade que eles vão ter de carne suína para o ano que vem. Pegar janeiro a outubro, as exportações de carne suína para a China aumentaram 245%. É muito significativo. Quanto à questão de soja, o americano ensinou o chinês a usar o farelo de soja na alimentação dos seus suínos e aves, etc., na China. Lógico, 5 milhões de toneladas a menos de produção de carne, isso vai representar um consumo menor de, pelo menos, um valor de 3, 4 milhões de toneladas de farelo de soja. Então, isso vai impactar. Só que a China cresce por ano 3,5%, 4% o consumo de soja como um todo. 3,5%, 4% num país que consome 110, 112 milhões de toneladas, nós estamos falando em 4 milhões de toneladas. Ou seja, pode ser que ela não aumenta as importações, mas também não diminua, porque ficaria absorvido essa queda na suinocultura. Por outro, para aumentar a produção de peixe, de frango, de peru, de marreco, enfim, tudo que é animal que eles puder aumentar, eles vão aumentar para aumentar a oferta de carne. E outro ponto positivo para o Brasil é que com isso vai abrir espaço para aumentar um pouco mais o consumo de carne de bovina na China, que hoje é pequeno, 5,5 kg, 6 kg por habitante ano. Se alimentar um quilo por chinês, nós estamos falando em 1,4 milhão de toneladas de carne, ou seja, uma exportação de toda a exportação brasileira praticamente. Ou seja, a China, para o setor e para o Brasil, ela tem um papel fundamental. O governo e a China tem uma complementaridade com o Brasil. Ela exporta muita coisa para o Brasil, especialmente eletrônicos, equipamentos médicos, etc. E importa soja, carnes, e vai sempre importar, porque o Brasil é a grande fronteira do mundo para atender esse aumento de demanda de alimentos. Muito bem, seu João, muito obrigada pela sua participação de hoje aqui no Bom Dia Produtor, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial, apenas o primeiro desta edição. A gente fica junto com você até as 9 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Agora são 7h32. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a Frente Parlamentar Agropecuária, que vai discutir esta semana as indicações para compor as secretarias do Mapa no novo governo. Este assunto, a gente fala sobre ele no próximo bloco. A gente volta em instantes. A Frente Parlamentar da Agropecuária discute esta semana as indicações para compor as secretarias do Ministério da Agricultura no novo governo. Na última reunião da frente, dois secretários indicados falaram com a imprensa. Os parlamentares também discutiram sobre a lei Candir e sobre as mudanças no Banco Central. Veja mais na reportagem de Catarina Martorelli. A reunião teve como ponto alto o anúncio do nome do futuro secretário executivo do Ministério da Agricultura, o deputado federal Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais. Darei a ela, tentarei dar a ela a tranquilidade para ela poder realmente exercer esses profundos conhecimentos que ela tem para mostrar ao Brasil, principalmente no exterior, dar ao Brasil a oportunidade de maior produção e de maior intercâmbio comercial com o mundo que nos chama para poder participar. Para mim, a pauta principal que nós temos dentro do Ministério, tanto na parte interna como na parte externa, é credibilidade. O Brasil precisa de mostrar ao mundo que é um país sério, é um país onde o governo, o setor público e o setor privado caminham juntos, que buscam realmente, na sua tecnologia, que já é modelo no mundo todo, mostrar ao mundo que o Brasil pode ser esse país de suprir as necessidades que o mundo vai ter, cada vez mais crescente em relação à alimentação. Então, eu acho que nós temos todas as condições de mostrar isso. Agora, é claro que temos que dar condições internamente dos produtores ter tranquilidade de produção, de segurança jurídica, de segurança de propriedades, enfim, dar a eles a tranquilidade para a gente poder levar os seus produtos para o consumo interno, mas também dar ao mundo a oportunidade de realmente o Brasil ser esse grande celeiro que todos nós sabemos que é. O futuro secretário de Assuntos Fundiários também falou sobre como vai tratar o assunto da terra. Existem muitas irregularidades nessa questão fundiária no Brasil. E aqui, representando o governo, eu não estou aqui para defender nenhum lado, nem defender o outro. Então, eu queria deixar desde já um recado a todos, que tudo que será feito, será feito dentro da lei e da ordem. E a lei é para todos. Por exemplo, invadir propriedade é um crime. Quem invadir vai ser penalizado e vai ser excluído do processo de reforma agrária. Por outro lado, aquele produtor, proprietário rural, que não for produtivo, ele corre o risco, inclusive, de perder a sua propriedade, de ser expropriado. Por quê? Porque a lei também determina que a propriedade improdutiva, ela é passiva de ser expropriada ou desapropriada para fins de reforma agrária. Então, nesse governo, a lei será para todos. Mas aquele que quer trabalhar, que quer produzir, ele vai ter espaço nesse governo. Agora, quem estiver aqui para querer promover vandalismo, anarquia, desestabilização, ou se usar pessoas, famílias, como massa de manobra para querer impor uma reforma agrária, pode ter certeza que isso eles não vão conseguir. Os parlamentares também discutiram sobre a lei Candir, que dá isenção de ICMS para bens primários. A lei é de 1996, mas ela sempre vem à tona nas discussões por conta de propostas no Congresso para derrubar a lei. E sempre que isso acontece, volta a ser assunto na frente parlamentar da agropecuária. Está difícil achar um consenso, porque o que os governadores reclamam das perdas, supostas perdas, são valores que o governo coloca que não tem condição de repor essas perdas. E nós temos que buscar um consenso, temos um prazo limite para cumprir. E a expectativa também é de que nesse novo governo, que vem o ano que vem, possamos fazer uma discussão maior sobre a questão da lei Candir, da desoneração, do agro. Muita gente acha que nós deveríamos ter alguma taxação, não de impostos, mas de cotas de exportação, para que pudesse processar mais aqui no Brasil, exportar mais matéria-prima de valor agregado. A frente também recebeu diretores do Banco Central para discutir como algumas mudanças podem beneficiar o agro. Olha, o Banco Central tem um papel excepcional na questão do agro. Além de ter diretorias específicas ligadas ao agro, ligadas ao cooperativismo, ele delimita a taxa de juros, depósito à vista, que dá a garantia do crédito ao produtor rural. E hoje nós recebemos aqui diretores do Banco Central para dizer qual é a posição do Banco Central com relação ao nosso setor, ao setor agro e também falamos um pouco sobre a independência do Banco Central que deve ocorrer por um projeto de lei do Cacildo Maldaner, que tramita na Câmara dos Deputados. Catarina Martorelli para o SBA. A Secretaria-Geral de Desestatização e Desimobilização do governo presidente eleito, Jair Bolsonaro, já tem comando definido e extensa lista de empresas na mira da privatização. O empresário Salim Matar, fundador da Locadora de Veículos Localiza, é o escolhido para tocar os processos. Durante a campanha, Bolsonaro chegou a falar na privatização de 100 empresas. As privatizações estão entre as 15 áreas definidas como prioridade pela equipe de transição do governo. O número de estatais no Brasil chega a 138. Para o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, a maior parte delas deverá ser desestatizada. O ideal é que as deficitárias que exigem mais subsídios do Tesouro Nacional sejam prioridades. O assessor econômico do PSL chegou a defender a privatização de todas as estatais para reduzir o endividamento público. Segundo Bolsonaro, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e Furnas ficariam estrategicamente de fora. A Caixa será presidida pelo economista Pedro Guimarães, especialista em privatizações. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019 indica que empresas como Eletrobras, Serpro e Correios poderão enfrentar dificuldades de caixa para o ano que vem. São empresas que já adotam programas de redução de custos, incluindo demissões. Ainda assim, as estatais registraram aumento no número de funcionários, segundo dados do Ministério do Planejamento. No segundo trimestre deste ano, o número subiu de 504,9 mil para 505,1 mil, a despeito dos programas de demissão voluntária. Conforme o Estado de Minas, a equipe de transição defende que a Eletrobras deve ser a primeira no processo. A projeção é que a receita para a União chegue a 12,2 bilhões. A Eletrobras adiou, para o próximo dia 10 de dezembro, o leilão da privatização da Amazonas Energia. A Assembleia Geral Extraordinária da Estatal definiu que, caso não seja vendida, a empresa poderá ser liquidada em 31 de dezembro deste ano. A Empresa Brasileira de Comunicação, Empresa de Planejamento e Logística, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social e a de Engenharia, Construções e Ferrovias encabeçam a lista de empresas que podem ser vendidas. Ainda, segundo o Estado de Minas, 18 companhias dependem de repasse do governo federal, consumindo cerca de 15 bilhões por ano. Também, durante o período de campanha, Paulo Guedes usava como estimativa a arrecadação de um trilhão para o governo federal, levando em consideração a venda de todas as estatais. O discurso de um trilhão não foi retomado pós-eleição. A responsabilidade de projetar esse valor passa a ser da Secretaria-Geral de Desestatização e Desimobilização. No município de Corguinho, interior de Mato Grosso do Sul, um produtor inovou com a construção de uma mini-usina solar. Com ela, ele pretende aumentar a capacidade produtiva e garantir a economia com a autossuficiência. Veja na reportagem de José Cunha. Foi com o objetivo de diminuir os gastos com a propriedade e melhorar as condições de trabalho e produção que o produtor rural José Antônio Valle tomou uma importante decisão. Ele resolveu se tornar autossuficiente em energia e, para isso, investiu cerca de 60 mil reais na construção de uma mini-usina solar. A energia solar hoje é um passo bem avançado e muito atual no Brasil. Ela traz inúmeros benefícios. Além do vasto benefício financeiro que ela traz, engasando o alto custo da energia elétrica, nós resolvemos transformar a nossa propriedade autossuficiente em todas as fases de produção que nós temos a intenção de produzir aqui. E a energia solar, a gente produzindo a própria energia solar, ela irá facilitar com que os nossos projetos futuros sejam bem acabados e com boa terminação. Mas, para montar uma usina como essa, o produtor deve estar atento às exigências e às questões burocráticas, junto à concessionária energética. A primeira coisa que se faz, apresenta na Energiz um projeto, a Energiz analisa o projeto, dá o ok para você depois comprar o equipamento. Não compre nada antecipado sem aprovação da concessionária, porque a concessionária poderá fazer alguma exigência que essa empresa contratada não tenha condições de cumprir. Após a aprovação do projeto, o próximo passo é a contratação de uma empresa especializada para a execução da obra. Se, ao final, tudo estiver de acordo com as normas e especificações da companhia de energia, o retorno do investimento é garantido. Desde quando você coloca o sistema e você faz o planejamento correto do dimensionamento, normalmente a gente atinge 4 anos e meio a 5 anos para recuperar totalmente o investimento. A partir daí, você tem geração em até 25, 30 anos sem custo nenhum. Além de altamente renovável, toda a energia produzida por essas placas podem ser utilizadas em outras propriedades, desde que estejam cadastradas no mesmo CPF ou CNPJ e sejam atendidas pela mesma concessionária, através do crédito acumulado com a produção excedente. É um grande diferencial da energia solar, que você pode, ao invés de você, quando o fazendeiro tem uma propriedade na cidade e uma rural, então ele pode fazer a instalação na parte rural, você entendeu? E se as duas contas da cidade e da rural estiverem no mesmo CNPJ, ele pode, ou o CPF, né? Ele pode mandar essa energia lá para a propriedade dele e pagar toda a conta dele lá. Isso é um grande diferencial e muito bom que o pessoal está levando em muita consideração. Vale a pena e muito, há muito, além da tecnologia avançada. E você se torna auto-independente na produção de energia, porque ela é renovável constantemente. José Cunha, para o SBA. E começa hoje o De Olho no Ar, as do Caã, com venda direta de animais, manga larga, marchador, de um criatório com mais de 30 anos de seleção. Nossa equipe esteve em Rancho Queimado, pequeno município da Serra Catarina, espertinho de Florianópolis, e mostra numa série de reportagens muito sobre o Caã. Você vê um pouco disso agora na reportagem do quadro Grandes Criatórios com o nosso colega de trabalho, Daniel de Paula. Santa Catarina, estado de um interior muito rico em belezas naturais e uma capital com praias famosas. Mas não é exatamente o que nos traz aqui. Nós até pousamos em Florianópolis. Mas não foi para pisar de sandália nas areias da capital que nós viemos até Santa Catarina, mas sim para calçar a botina e pisar os pastos e toda a estrutura dessa fábrica de genética e a partir desse estado extremamente produtivo no agronegócio também distribuir genética. E você é nosso convidado para conhecer a origem e a atualidade dessa indústria chamada Aras do Caã. Acompanhe com a gente. A viagem é de 60 quilômetros de Florianópolis até a pequena Rancho Queimado, terra do morango cultivada a uma altitude de 900 metros da Serra Catarinense. Cidade de menos de 3 mil habitantes, na quase totalidade descendentes de alemães, Rancho Queimado fica na margem da BR-282, que liga a capital a Lages. A pouco mais de 700 metros da Praça Central está o Centro de Treinamento Equestre do Caã, iniciais de Carlos Augusto Amorimota, que já nasceu apaixonado por manga larga marchador por influência de seu pai, que se foi em 1994 e deixou a condução dessa seleção para o jovem Guto, que com sua mãe, família e equipe tornou essa marca uma referência nacional na raça há 30 anos. E que comemora essa data com o primeiro leilão Caã e Convidados Função Genética, vendendo de 29 de novembro a 9 de dezembro pelo SBA, o melhor de sua genética em potros, potras, animais de sela, de elite, genética de grandes garanhões com grandes doadoras num evento que vai entrar para a história por tanta qualidade. Nós não somos um aras gigantesco, nem grande, longe disso, mas é a prova de que o aras pequeno, o aras de não tanto volume consegue se destacar. Nós estudamos muito o cruzamento, juntamos as nossas, as famílias que temos aqui, para poder dar direcionamento ao nosso criatório. Tanto envolvimento e dedicação ajudaram a montar uma programação que terá ainda uma Copa de Marcha Sul nos dias 1º e 2 de dezembro na nova pista do CTE do Caã e ainda dois cadernos com lotes para o leilão do dia 9. Um com animais de sela, com muito conforto na marcha e docilidade para todo tipo de público. O outro com animais de elite, para selecionadores exigentes que busquem refrescar o sangue de seu plantel e tudo muito bem apresentado. Nós vamos filmar esses animais na marcha e trabalhando, tanto os de elite quanto os de sela e função. Tudo está, a marcha, a função, a beleza, a docilidade são todos ligados e nós estamos querendo mostrar isso para um público diferente e mostrar para o público do Mangala Armaxador um jeito diferente de fazer leilão. Um jeito que vai mostrar durante uma semana cada lote a preço fixo e revelar pela televisão um pouco de cada detalhe que faz do Caan mais que um Aras apaixonado pela raça. Um conceito em Mangalarga Marchador. Isso tudo nós vamos fazer dentro de casa e para isso trabalhar muito e tem que botar a mão na massa para receber todos da melhor forma possível. A melhor forma possível é ver de perto o Diolho no Aras do Caan, a Copa de Marcha Sul e o primeiro leilão Caan e Convidados Função e Genética de 29 de novembro a 9 de dezembro somente pelo SBA. Ainda hoje nessa edição do Bom Dia Produtor você confere os preparativos para o quadro de Olho no Aras do Caan que começa hoje aqui com transmissão pelo SBA. E a hora de previsão do tempo no Bom Dia Produtor acompanhe agora com a Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia qual é a previsão para esta quinta-feira em todo o Brasil. Uma nova frente fria está se formando entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul e as instabilidades devem trazer temporais ao longo destes próximos dias especialmente entre a quinta e a sexta-feira. Nesta quinta-feira a chuva vai ocorrer desde o estado de Santa Catarina norte do Rio Grande do Sul passando pelo centro-oeste do Brasil e aqui no norte do país. Tempo aberto e calor entre o norte paulista e o interior do nordeste isto porque agora temos uma diminuição das instabilidades nesta região. As temperaturas no comecinho do dia ficam em 18 graus no interior gaúcho 19 em Goiás e 19 também no oeste da Bahia e na parte da tarde devemos ter máxima de 31 graus em Campo Grande 32 em Palmas 29 no interior de Minas Gerais e até 28 graus na capital paulista. Agora é hora de você ir de casa conferir detalhes da nossa agenda de leilões para os próximos dias aqui pelo SBA. Começo chamando sua atenção porque quinta-feira hoje nós começamos então o nosso quadro de olho no Aras do Caan vai seguir até o próximo dia 9 de dezembro e você vai ter a oportunidade de fazer investimento no melhor da genética feita em 30 anos de seleção do Aras do Caan com oferta de 25 animais de sela e teremos ainda mais 25 animais de elite realização SBA leilões. Uma excelente oportunidade para você fazer o seu investimento começando hoje no período da tarde já os trabalhos por aqui. Agora no domingo também nós temos movimentação aqui começando bem cedinho às 10 horas da manhã horário de Brasília o Canal do Boi vai transmitir o virtual de corte da MB Leilões ofertando ao mercado animais para cria, recria e engorda lembrando que são animais oriundos de diversas regiões do estado de Mato Grosso já às 2 horas da tarde pelo Canal do Boi você vai conferir o virtual Master 12 com venda de pacotes de sêmen e mais 3 mil animais de corte entre reprodutores e tropa também que nós teremos aí asininos, moares éguas, paridas entre outros animais a realização é da Central Leilões e você também está convidado a participar lembrando que todos esses eventos você pode ter acesso a detalhes no nosso portal acessando o sba1.com por aqui a hora de mais um intervalo comercial lembrando a você que ainda não participou aqui com a gente do Bom Dia Produtor dá tempo ainda nós temos o nosso WhatsApp colocamos ele à sua disposição número 6799863001 e no próximo bloco você vai conhecer mais sobre um projeto que visa fomentar a produção de algodão orgânico no semiárido brasileiro são 7 horas 53 minutos no horário de Brasília fique por aí a gente volta já o Instituto C&A em parceria com a Embrapa Algodão Algodão, perdão lançou um projeto que busca resgatar e fomentar o cultivo do algodão orgânico no semiárido brasileiro para saber mais sobre esse projeto eu converso agora com a gerente de matérias-primas sustentáveis do Instituto C&A a Luciana Pereira Olá Luciana qual que é o principal objetivo desse projeto? Olá o projeto Algodão e Consórcios Ecológicos é uma iniciativa da Diaconia em parceria com a Embrapa Algodão com a Universidade Federal do Sergipe e com o Instituto C&A e o principal objetivo é impulsionar a produção do algodão orgânico em sete estados no semiárido brasileiro por meio do fortalecimento da agricultura familiar e o fortalecimento dos organismos que trabalham com certificação nesses territórios E Luciana explica pra gente qual que é a diferença entre um algodão agroecológico e um algodão considerado comum? O algodão agroecológico diferente do cultivo convencional do algodão ele não utiliza produtos químicos e ele não utiliza sementes geneticamente modificadas então todo um cuidado com o manejo do solo com o uso racional dos recursos com a condição de trabalho das pessoas envolvidas com toda a comunidade que existe ao redor da produção é levado em consideração além disso o cultivo agroecológico ele é intercalado com outras culturas com outros consórcios então normalmente você tem o plantão o plantio do algodão junto com o milho com o feijão com o gergelim então é um consórcio de produções numa mesma área que olha para as questões sociais e ambientais com cuidado E esse projeto também tem um envolvimento com uma questão social né? Como ela funciona? Essa iniciativa ela tem por objetivo fortalecer a produção oferecer ferramentas de trabalho para os agricultores capacitá-los com relação ao trabalho em grupo fortalecer as OPAQs que são os organismos que trabalham com a certificação do pequeno produtor então tem todo um olhar social voltado no sistema na produção agroecológica e muito integrado ao meio ambiente ao meio ambiente aonde o agricultor aonde a tua família está inserida então todo esse cuidado de organização social de uso de recursos de representatividade das mulheres na produção então todo esse eixo social e ambiental ele é considerado na produção agroecológica e fortalecida é importante mencionar que o Instituto CEA ele tem por objetivo ele tem por missão transformar a indústria da moda tornar a indústria da moda uma força para o bem e dentro do Instituto a gente tem o programa do algodão sustentável que tem exatamente esse cuidado em olhar para a produção do algodão que é uma matéria-prima com um olhar social um olhar ambiental com um olhar inclusivo então o programa do algodão sustentável ele vem para fortalecer a produção da agricultura familiar ele fortalece ele impulsiona a produção do algodão orgânico sustentável que atende essas questões sociais e ambientais e ele traz o setor ele traz outros atores a estarem discutindo sobre esse tema que é extremamente importante para a gente tornar a indústria da moda uma força para o bem é uma iniciativa muito positiva realmente e Luciano o que é e como funciona a produção agroecológica na produção agroecológica o agricultor ele está diretamente em contato com todas as lavouras que ele tem no campo então ele tem todo um cuidado de acompanhamento de pragas de manejo do solo de uso de produtos biológicos das escolhas das sementes que ele coloca na área dele então tem toda uma relação com a propriedade e normalmente a produção agroecológica ela tem um olhar para a produção do alimento ela tem um olhar no nosso caso no caso do projeto para a produção do algodão como geração de renda tem um olhar para outras culturas que também podem gerar oportunidades e melhorias de vida para aquelas famílias então é uma outra relação é um outro cuidado com aquela produção que eles têm e esse projeto foi lançado recentemente há menos de um mês quais são os próximos passos Luciana? o projeto foi lançado no dia 6 de novembro em São Raimundo Nonato no sul do estado do Piauí e tinham aproximadamente 60, 70 pessoas participando e agricultores e agricultoras organizações locais representantes da Embrapa da universidade então foi um grande encontro e a gente teve a oportunidade a diaconia teve a oportunidade de explicar o projeto inicialmente o projeto tem duração de dois anos a gente está trabalhando muito forte em dois territórios um na Serra da Capivara no sul do estado do Piauí e o outro na Serra do Araripe no Pernambuco mas o projeto abarca ele envolve no total sete estados brasileiros com organizações que atuam diretamente no semiárido brasileiro e que estão trabalhando com pequenos agricultores e agricultoras no interior fortalecendo a produção da agricultura familiar que é um eixo do projeto por meio da produção agroecológica também esse projeto também trabalha com os OPA que são os organismos responsáveis pela certificação orgânica dessa produção e a gente tem um trabalho forte de gestão de organização e de melhoria dos OPA nesses sete estados que a gente está trabalhando e tem todo um trabalho de fortalecimento das organizações envolvidas então é uma iniciativa que fortalece a agricultura familiar fortalece os organismos e fortalece as organizações que atuam nas regiões e para a gente finalizar Luciana como que o produtor que ficou interessado pode participar do programa a equipe da diaconia ela está levantando os produtores e as produtoras que tem interesse em participar do projeto nesses territórios que eu mencionei até o final do ano eles vão ter uma lista e é um projeto que tem duração de dois anos e com a vontade de que dê certo e que a gente possa continuar então quem tiver interesse em participar é importante procurar a equipe da diaconia ou a equipe das organizações locais que estão trabalhando para conversar lembrando que o foco é pequeno e pequeno produtor e produtora rural isso é agricultura familiar são pequenos produtores tá certo Luciana muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente no SBA eu conversei então com Luciana Pereira ela que é gerente de matérias-primas sustentáveis do Instituto C&A em janeiro de 2019 a feira Showtech vai trazer discussões lançamentos e fazer demonstrações técnicas de plantio e manejo o repórter José Cunha foi até Maracajú para ver como estão os preparativos para o evento e tem mais informações o Showtech 2019 vem aí e nós vemos até a Fundação MS onde acontecerá o evento para ver como estão os preparativos para esta feira que abrirá o calendário nacional de feiras técnicas agropecuárias os lugares onde ficarão os estandes já estão todos delimitados as cultivares de soja milho girassol e cana de açúcar que foram plantadas especificamente para esta feira já estão em fase de crescimento os estacionamentos estão recebendo um novo cascalhamento em breve começarão as montagens dos estandes os trabalhos por aqui estão a todo vapor para que dos dias 16 a 18 de janeiro os visitantes da feira possam conhecer as transformações as novas tecnologias e inovações que o produtor precisa para melhorar a sua produção de Maracajú José Cunha para o SBA vamos agora para mais informações sobre o clima no Brasil atenção a Maria Clara Sassá que conta para a gente qual é a previsão do tempo para os próximos dias por enquanto a tendência ainda é de chuva concentrada no centro e norte do país especialmente agora nestes primeiros dias agora temos uma frente fria se formando entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul e este sistema vai avançar para o interior do sudeste do Brasil trazendo novamente as instabilidades não é uma chuva volumosa e generalizada mas ela tem potencial para transtornos especialmente no Mato Grosso do Sul Paraná e o oeste do estado de São Paulo a expectativa para os primeiros cinco dias é de chuva mais concentrada na região norte do Brasil pegando o estado do Mato Grosso Goiás Tocantins e aqui na região norte o estado do Pará Amapá e também entre Amazonas e Rondônia com volumes que podem passar até de 70 milímetros acumulados nas demais áreas do Brasil também tem expectativa de chuva mas vejam que é uma chuva mais isolada são pancadas mais típicas de verão que não trazem volumes tão expressivos no segundo período entre 4 e 8 do mês de dezembro a chuva continua bem concentrada aqui entre o nordeste e a região norte do Brasil com volumes ainda expressivos a chuva é frequente e mantém os índices de água disponível no solo bastante significativos no centro e sul do Brasil continuamos com uma condição de tempo mais seco neste período de 4 a 8 de dezembro e a partir do dia 9 a chuva começa a perder intensidade nestas áreas e as instabilidades vão migrando mais ao sul do país e deve voltar a chover de uma maneira mais significativa entre o Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo depois de meados do mês de dezembro em Paranaíba município de Mato Grosso do Sul na divisa com Minas Gerais a Fazenda Boa Esperança tem obtido bons resultados com o uso dos produtos da nossa parceira Fachole conheça um pouco do trabalho desenvolvido por lá A atividade pecuária é uma tradição familiar na Fazenda Boa Esperança que fica em Paranaíba no Mato Grosso do Sul apesar dos desafios os produtores seguem firmes na lida com o gado A propriedade rural na verdade se tornou uma empresa rural então é o que a gente vem tentando buscar dia a dia uma tecnologia para a fazenda poder acompanhar para tirar o lucro da fazenda A propriedade que investe em tecnologia abriu as porteiras para mostrar aos visitantes os resultados obtidos nas áreas em que as pastagens foram reformadas e os ganhos ao focar na nutrição dos animais É uma fazenda que só mexe com recria e engorda exclusivamente a pasto não temos nenhuma forma de confinamento nem semi-confinamento hoje é suplementação de baixa e média é oferta né hoje a gente trabalha com os animais que chegam na propriedade eles compram o bezerro de esmama e esses animais entram na suplementação de um consumo mais baixo um pastejo rotacionado hoje de bombaça até os perto dos 400 quilos esses animais ficam nesse sistema e após isso a gente entra com suplementações de proteica energética um 0,3 0,4 até um 0,6% para fazer essa fase de acabamento dependendo da hora do momento e da forma da pastagem estar nesse momento aí né e isso aí esses animais vão para um pastejo contínuo de marandu e é onde é feita essa terminação o dia de campo foi realizado em parceria com a Fachole empresa que há mais de 3 anos fornece produtos para a fazenda nós abrimos as porteiras da propriedade devido o trabalho que a gente já tinha feito antes que eu acho que o grupo da Potencial a Fachole ela primeiro ela foi parceira da gente a gente já tem trabalhado com várias provas com número de animais em prova de resultado com diversos produtos da empresa e tem realmente obtido resultados excelentes quanto com ganho e com consumo os resultados aqui desde o primeiro ano vem crescendo muito a gente vem mudando estratégias nutricionais conforme a necessidade da fazenda e o período do ano a águas e secas na década de 70 o grupo Fachole deu início aos trabalhos com a produção de sementes de braquiárias e panicuns um trabalho sólido e reconhecido pelos pecuaristas a empresa ela é genuinamente brasileira exportamos para 17 países e no decorrer dos anos a empresa por a família ser também produtora rural eles iniciaram no mercado de nutrição surgindo então a Potencial o grupo Fachole hoje é detentora da semente Fachole e da Potencial por aqui um rápido intervalo comercial mas daqui a pouquinho nós vamos até os estúdios da Ricardo Nicolau Leilões que fica em Sinop no Mato Grosso para saber da equipe de um evento que está programado para ser realizado no dia 9 de dezembro pelo canal do Boi às 2 horas da tarde é o segundo leilão criatórios de alta floresta e parceiros vergalhão todos os detalhes de mais esse evento você vai ter daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor são 8 horas e 9 minutos no horário de Brasília a gente volta já já estamos de volta por aqui é hora de falar sobre pecuária leiteira você vai conhecer agora o trabalho desenvolvido pela CEMEX voltado para esse setor do agronegócio acompanhe a fazenda Bravinhos em Carmo do Paranaíba no Alto do Paranaíba conta com plantel de mais de 450 animais as vacas em lactação produzem em média 36 litros de leite por dia 16 litros a mais do que quando iniciaram os trabalhos lá em 1997 o leite da Bravinhos tem hoje 3,71% de teor de gordura e 3,21% de proteína e toda essa história começou quem diria graças a uma sorveteria quis comprar uma propriedade para me produzir meu leite que era a matéria que eu mais usava fui evoluindo e chegou uma época que simplesmente deixei a sorveteria e passei cuidado só da fazenda Seu Daniel pegou tanto gosto pela coisa que acabou sendo presidente da cooperativa de leite da região por 12 anos nos mais de 100 hectares de área da fazenda que fica a 10 quilômetros do centro da cidade ele vem aprimorando o trabalho para garantir mais conforto aos animais tanto cuidado que vem coroando a qualidade do leite e também dos animais da propriedade aqui a gente tem como exemplo 12 vacas paridas todas de primeiro parto e todas com a genética da CEMEX o Cristiano Couto é veterinário da propriedade e vai contar para a gente quais são os destaques desse plantel aqui Cristiano através dos programas CEMEX Work e o Optimate a gente faz os acasalamentos corretivos dos animais o que a fazenda Bravinhos quer animais de alta produção saúde e conformação com foco em produção saúde fertilidade e conformação a fazenda opta pela genética dos touros imunites hoje a fazenda está usando 100% de touros imunites os touros são Bidiz Bacardi e Mavic porque a gente acredita que essa ferramenta que nascem as bezerras com maior imunidade resistente a doenças elas consigam ficar mais na propriedade Daniel é hoje cliente CEMEX Progressive um programa diferenciado com assessoria planejamento treinamento e acompanhamento que tem como finalidade atender a demanda dos produtores que buscam crescer e que apresentam resultados e nada disso é por acaso o Daniel é referência quando o assunto é organização e dedicação e tudo que ele anota cuidadosamente no caderninho é transformado pelo Luiz Fernando em dados através da ferramenta CEMEX Works nós utilizamos CEMEX Works que vai nos dar uma ideia dos touros que melhor encaixam dentro desse plano genético traçado toda vez que o Luiz Fernando vai até a fazenda Bravinhos ele se depara com uma novidade uma busca por evolução que contagia como é que vocês imaginam essa fazenda no futuro o que vocês ainda esperam dela espera muita coisa o entusiasmo do seu Daniel contagia a gente aqui então com esse entusiasmo nós vamos levar cada vez mais a fazenda para frente e está feliz? estou feliz estou feliz eu gosto realmente eu gosto que faço então tem prazer de falar não tem vergonha de falar que sou produtor de leite hora nenhuma então procuro sempre melhorar porque se parar se para no tempo e não vai para lado nenhum o nosso repórter Daniel de Paula já chegou em rancho queimado no Aras do Caam porque daqui a pouquinho mais a gente vai iniciar as participações do De Olho no Aras do Caam tem muita oportunidade bacana para quem quer fazer investimento a preço fixo nós teremos animais da raça manga larga machador à disposição do mercado um total 25 de elite e mais 25 de sela veja só o convite reforçado que o Daniel gravou bem cedinho lá no Aras para você para você que está ligado no canal do Boi em todo o Brasil muito bom dia produtor já estamos em Rancho Queimado Serra Catarinense estamos a 70 quilômetros da capital Florianópolis já na Serra Catarinense por isso mesmo esse clima de serração agora já passa de 7h20 da manhã desta quinta-feira nosso primeiro dia de transmissão aqui no Aras do Caam estamos no CTE o Centro de Treinamento Equestre de onde vamos ancorar daqui até o dia 9 de dezembro as participações especiais com a venda de cavalo manga larga marchador criados aqui pelo Guto o Carlos Augusto Mota que nos recebe aqui no CTE toda a estrutura pronta nossa unidade imóvel já está estacionada aqui daqui a pouco nós teremos já participações ao vivo tudo o que envolve um leilão importante como o do dia 9 uma venda especial a preço fixo com o intervalo da Copa de Marcha Copa de Marcha Sul que vai acontecer nos dias 1º e 2º ou seja, sábado e domingo na transmissão do canal do Boi do AgroCanal o SBA aqui mostrando essa importante prova que já tem mais de 110 cavalos inscritos para a competição nós vamos mostrar tudo isso numa programação muito especial que vai dominar a nossa grade nesses dias que se seguem porque nós estamos aqui de olho no Áreas do Caam de onde vamos falar ao vivo daqui a pouquinho na programação do canal do Boi essa aqui é só um aperitivo para você ter uma ideia do clima nesse momento faz 16 graus aqui na Serra Catarinense é muito frio bastante serração mas daqui a pouco abre um pouco o tempo e a gente vai mostrar isso com detalhes para vocês de todo o Brasil não perde não que a programação está muito especial e a qualidade da tropa que o Guto está levando ao mercado é indiscutível você vai ver só como eu tenho razão até já tá aí Daniel de Paula então trazendo o recado para a gente daqui a pouco o Aras do Caam aqui pelo SBA bom e eu já estou aqui muito bem acompanhada do nosso amigo Guilherme Beretta da Germe Pasto que a gente vai falar bem explicadinho hoje para o pessoal de casa né Beretta sobre as sementes que a Germe Pasto disponibiliza para o pecuarista brasileiro Olá Juliana bom dia bom dia a todos é isso mesmo viu Ju nós temos aqui na bancada hoje eu fiz questão de trazer os produtos da Germe Pasto tanto a Semente Select como também as sementes grafitadas que são produtos que nós lançamos no máximo dois anos atrás a primeira Semente Select depois a um ano atrás a Semente Grafitada e realmente que a partir desse momento Juliana nós temos aí um produto da prateleira de cima são dois carros-chefes da Germe Pasto onde nós temos aí a qualidade no visual esteticamente é uma semente muito bem apresentada e também com boa germinação sem dúvida o produto que você pode levar aí para a sua propriedade bom a gente tem duas sementes aqui duas terminações delas se a gente pode colocar assim qual que é a diferença e quais são elas aqui conta para a gente Bereda bom no primeiro no primeiro vasinho aqui nós temos aí nesse primeiro vasinho nós temos a Semente Select que é um produto que a gente sempre tem explorado durante as nossas participações diárias é um produto onde nós escolhemos os melhores lotes isso acontece também nas sementes grafitadas na sequência nós fazemos a limpeza é uma semente que você não vai enxergar nem terra nem palha nem torrão são só sementes puras e praticamente cada grãozinho desse vai dar origem a uma planta isso mostra exatamente a qualidade desse produto e também o fungicida na sua constituição na sequência nós temos aí as sementes grafitadas que é um produto que nós lançamos há aproximadamente um ano atrás onde nós usamos exatamente aquele produtor aquele agropecuarista que faz a integração laborpecuária você que deseja utilizar aí pequenas doses por hectare que é esse produto aqui ó né então realmente também Ju é um produto que o pecuarista e o agricultor pode contar aí na germipasto então visualmente a gente consegue enxergar aqui que as sementes select essas que são revestidas né elas tem esse tamanho maior que são cada semente né como você explicou revestida com esse com todo essa tecnologia da germipasto e as sementes grafitadas que são essas outras aqui mais fininhas como você explicava que elas tem uma função de trazer uma melhor plantabilidade ela cai melhor na propriedade é isso é isso que eu ia dizer Juliana as sementes tanto a grafitada como a semente select são produtos como eu já disse os melhores lotes nós escolhemos para fazer isso e além disso o agregado que é tanto o grafite como a incrustação propriamente dita são produtos que melhoram faz com que você tenha uma regulagem muito mais precisa por parte dessa máquina afinal são produtos um pouco mais pesados e outro detalhe importante Juliana é justamente a orientação para quem faz o plantio para o seu tratorista para as sementes que diferem da coloração do solo o seu tratorista consegue exatamente visualizar aonde ela está caindo e isso serve justamente de baliza de orientação para que ele não tenha aí um plantio mal feito para que realmente você tenha aí o número de sementes suficiente para que você tenha uma boa formação da pastagem e essa é a época ideal do ano para isso né Bereta exatamente nós estamos no período ideal eu sempre digo que os meses de novembro e dezembro são os melhores meses para se fazer o plantio afinal além das chuvas nós temos aí a informação de chuvas acontecendo em grande parte do Brasil nós temos também luminosidade e calor que são os outros dois fatores que fazem com que além de uma boa germinação a planta tem um bom desenvolvimento então sem dúvida nenhuma você meu amigo produtor rural que precisa de um produto de extrema qualidade lembrando Ju que a Germi Pass trabalha aí com as principais braquiárias do mercado né por exemplo aquele produtor que precisa de um produto que dá para se trabalhar o ano inteiro nós indicamos para você o próprio Piatan temos também a primeira braquiária híbrida lançada pela Embrapa que é a Ipiporan um produto resistente né essa braquiária totalmente resistente a todos os tipos de cigarrinha tanto a cigarrinha das pastagens como também a marranarva que é a cigarrinha da cana e também alguns pânicos né com a inclusão do grande xodó da Embrapa que é justamente o pânico Quênia um produto de extrema produtividade produz muito muito palatável bastante folha como bem fino e de fácil manejo e aí sim nós temos todas as características todos os quesitos principais para alcançar grandes produtividades nesse produto além disso também algumas leguminosas e o que eu queria dizer todas essas cultivares na apresentação select e também na apresentação grafitada Tá certo o Germe Pasto então trazendo muita tecnologia em sementes para o pecuarista produtor rural brasileiro além disso tem a máquina VDTEC que facilita todo esse trabalho garante uma boa plantabilidade no campo e tem claro o bom atendimento de vocês sempre muito explicativo e orientando o produtor aquela semente que vai ser mais adequada para ele Olha Ju eu sempre digo que além dos produtos de extrema qualidade a Germe Pasto como você disse nós temos uma equipe extremamente treinada uma equipe já de cada componente dessa equipe já tem muitos anos de casa muitos anos de Germe Pasto então conhece a fundo exatamente os produtos que a gente comercializa você meu amigo que precisa de uma semente de boa qualidade precisa da VDTEC chegou o momento de você fazer a aquisição definitivamente dos nossos produtos para isso pegue o seu telefone e entre em contato com a central de vendas da Germe Pasto operadora 67 3389 6700 e também na sua tela um segundo número 0800 647 0050 maiores informações sobre os nossos produtos você encontra aí no nosso endereço eletrônico o germepasto.com.br não contente com isso se você quiser enviar a sua pergunta interagir com a nossa equipe nós temos aí as mídias sociais tanto o Facebook como o Instagram e aí Ju aquele cliente que gosta de quer conhecer um pouquinho mais dos produtos germepasto quer conhecer de maiores vídeos cliente satisfeito acesse aí o YouTube aí sim você tem aí mais de 600 vídeos à sua inteira disposição que bacana Bereta obrigada pela sua vinda aqui hoje eu adorei conhecer de pertinho mais as sementes da germepasto Obrigada Juliana um grande abraço a todos Tá certo bom dia Ju Casanata com você Bom agora a gente continua falando de oportunidades de bons negócios em tempo certo só que vamos viajar um pouquinho vamos lá para Sinop no estado de Mato Grosso conversar com a equipe da Ricardo Nicolau Leilões o Bruno Lopes já está me aguardando para falar dos próximos eventos a agenda completa bem rechada também agora para começar dezembro já com o pé direito né Bruno bom dia para vocês todos aí bem vindos Bom dia Juliana bom dia aos amigos que nos acompanham pelo canal do Boi é isso mesmo no próximo dia 9 de dezembro mais precisamente daqui 9 dias aqui no canal do Boi estaremos batendo o martelo com o leilão Criatórios de Alta Floresta e Parceiros Vergalhão o evento já consolidado aí no final de ano na agenda da Ricardo Nicolau Leilões sempre trazendo animais de muita qualidade animais filmados na região de Alta Floresta então teremos animais filmados no município de Paranaíta também Apiacás Nova Monte Verde Nova Bandeirantes até mesmo atravessando o Rio Juruena até Cotriguaçu um pouco mais voltando para Sinop teremos animais filmados no município de Novo Mundo Nova Canaã do Norte Colíder Mato Pá é um evento que abrange bastante a região que envolve a região e coloca o que tem de melhor aqui no Nortão do Mato Grosso esse evento também terá animais no recinto ou seja teremos quase mil animais filmados perdão quase mil animais no recinto e 2.500 animais filmados já temos hoje uma captação de 3.500 animais e aí se Deus quiser iremos romper as 4.000 cabeças para esse grande evento no dia 9 de dezembro no segundo domingo a partir de agora né teremos um pela frente no segundo domingo a partir das 14 horas horário de Brasília estaremos no parque de exposições da cidade de Alta Floresta realizando esse grande evento eu já chamo a todos a atenção para que olhe o nosso site busque mais informações desse evento as filmagens já estão acontecendo na semana que vem iremos disponibilizar lotes que já estão sendo filmados lotes de muita qualidade dos principais criatórios da região um gado que com certeza vai atender as exigências do amigo comprador que busca animais para cria animais para recria e animais para engorda né para saber mais informações desse evento é só entrar em contato aí pelo telefone comercial 663532 0077 estaremos passando mais informação desse evento esse evento que ainda dá tempo do amigo de casa pegar o telefone nos ligar agendar a filmagem dos seus animais agendar os currais do parque de exposição para participar desse grande evento um dos maiores eventos aí realizados pela Ricardo Nicolau Leilões este ano né e os escritórios comerciais da Ricardo Nicolau Leilões estão de portas abertas para receber você amigo de toda a região ou seja em Juara em Couto Iguaçu em Alta Floresta aqui em Sinop iremos envolver toda a região para fazer um belíssimo evento então reforçando meu convite mais uma vez Juliana para o dia 9 de dezembro a partir das 14 horas estaremos em Alta Floresta com a transmissão do Canal do Boi com o leilão Criatórios de Alta Floresta e Parceiros Vergalhão participe deste grande evento e aí passando o dia 9 está na tela aí o parceiros da Vergalhão mais de 3 mil animais para criar que engorda um gadão que será ofertado nesse leilão né passando o dia 9 de dezembro aí iremos para o Boa em Pauta na próxima quarta-feira que segue aí o dia 9 na quarta-feira do dia 12 teremos mais uma edição do Boa em Pauta então também é uma oportunidade para o amigo da região filmar seus animais e participar deste evento e para o amigo comprador ficar ligadinho aí no último evento que a Ricardo em Calau Leilões realiza no ano de 2019 bom é isso aí Juliana reforçando mais uma vez dia 9 de dezembro em Alta Floresta criatórios de Alta Floresta e parceiros Vergalhão com a transmissão do canal do Boi e aí na quarta-feira dia 12 também pelo canal do Boi a partir das 20h30 horário de Brasília esses seriam os dois eventos em que a Ricardo Nicolau Leilões fecharia a chave com chave de ouro né Juliana fica meu muito obrigado aqui e a partir de semana que vem estaremos aí mostrando os lotes um bom dia pra você bom dia pra você também Bruno obrigada viu pela sua participação por aqui até uma próxima então nós vamos agora para um rápido intervalo comercial lembrando a você que mais tarde um pouquinho começa o nosso de olho no Aras do CA hoje dia 29 de novembro seguindo portanto até dia 9 de dezembro claro que você já está convidado a participar nós teremos venda a preço fixo de animais da raça manga larga marchador são mais de 30 anos de seleção e uma genética de altíssima qualidade que estará sendo disponibilizado ao mercado começando os trabalhos hoje portanto aqui na programação do SBA são 8 horas e 29 minutos horário de Brasília a gente volta em instantes são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília bom dia produtor já está de volta por aqui eu estou recebendo no estúdio a nossa colega repórter Kayle Rodrigues ela que é a oficial do quadro tecnologia e produção tecnologia e produção mostra sempre todo o trabalho desenvolvido pela Embrapagado de corte Kayle que bom te receber aqui bom dia bom dia pra você bom dia Ju o prazer é meu tá certo você que está sempre por lá conhecendo todas as pesquisas é sempre uma oportunidade de aprender também e de levar para o público de casa todo esse conhecimento que é gerado por lá visitou a Embrapa recentemente para ver tudo a respeito de pastagem conta pra gente como foi essa experiência então Ju eu estou praticamente todo dia lá na Embrapa trazendo informações matérias importantes a gente costuma dizer que os pesquisadores mesmo eles falam que eles são os funcionários do produtor por quê? porque eles desenvolvem tecnologias que são aplicadas no campo e tecnologias simples que fazem toda a diferença no campo é verdade Ju 95% da carne brasileira consumida ela vem derivada das pastagens então o que isso significa? Significa que agora a gente está nesse período de chuva e as pastagens estão boas estão verdes mas o produtor ele tem que fazer a amostragem da pastagem também e o que você aprendeu lá com os pesquisadores Caile a respeito da amostragem como que é feita a época ideal tudo mais? então de acordo com a pesquisadora Denise Montanher o produtor ele precisa fazer a amostragem do pasto praticamente em todas as estações do ano claro que isso às vezes não é possível então praticamente tem que fazer no período da seca que os pastos estão baixos perdem a qualidade e também no período das águas que é esse período que a gente está que os pastos tem mais qualidade massa de forragem verde e aí eu fui lá acompanhei um curso que estava tendo de pastagem em Embrapa ela está praticamente super preocupada com essas questões e aí eu fiz uma matéria e nessa matéria a gente vai ver agora que fala por que fazer a amostragem do pasto quais os critérios a frequência e a importância vamos acompanhar junto e a gente fala mais vamos sim se ele não consegue pegar um bocado cheio ele consegue pegar duas folhinhas a importância de amostrar o pasto reside no fato de que é necessário saber a quantidade de forragem que tem na área a informação é uma das variáveis que determina o ajuste da taxa de lotação dos pastos quantificar a forragem é o primeiro passo o segundo passo é saber ou estimar o quanto essa forragem está crescendo por dia ou seja qual que é a taxa de acúmulo diário de forragem que é uma variável um pouco mais complexa de ser quantificada ela pode ser quantificada ou ela pode ser estimada também então são as duas variáveis de pasto que nós temos que saber para a tomada de decisão do ajuste da taxa de lotação a frequência em se fazer a mostragem do pasto depende da logística da propriedade a pesquisadora frisa que o ideal é fazer a mostragem por estação do ano não sendo possível a recomendação básica é pelo menos a estimativa da seca onde a forragem é escassa e das águas onde o capim é bom a primeira variável que a gente pode ter e é uma variável que eu considero mais fácil de todas é a medição de altura pela medição da altura do pasto eu consigo ter ideia pelo menos da quantidade de forragem que eu tenho porque um pasto que tem muita quantidade ele vai ser um pasto mais alto e um pasto que tem pouca quantidade vai ser um pasto baixo ou rapado a altura do pasto dá a ideia da quantidade de forragem e variação mas o que é a variação? nada mais que o ajuste adequado da forragem com a quantidade de animais por área o importante é o produtor rural capataz enfim o responsável pela propriedade está constantemente visitando a área de pastejo é uma prática simples mas que faz total diferença a tomada de decisão por si só ela não deve ser feita e esquecida que é eu ajusto a taxa de lotação e não volto mais aquele pasto daqui 30 dias 40 dias é que eu vou ver como é que está pode ser vai ser tarde demais para tomar alguma decisão de ajuste então os ajustes devem ser feitos periodicamente o controle a observação ajustar a taxa de lotação você pode fazer com intervalo maior mas desde que seja feita uma observação Kylie Rodrigues para o SBA muito bacana a reportagem Kylie bem explicativa além desse material você preparou outros também envolvendo pastagem isso Ju nesse curso que eu acompanhei foram 3 dias então tem muito material eu fiz uma matéria também falando sobre o planejamento da pastagem a pastagem ela tem gasto o produtor ele gasta com a pastagem o pesquisador fala por que não colocar o dinheiro no banco vamos supor e também flexionar com esse cuidado que a pastagem tem entendeu às vezes o produtor coloca o dinheiro no banco e às vezes gasta mais do que cuidar da sua pastagem então assim são planejamentos que a gente fala tanto que o produtor tem que colocar tudo na conta na ponta do lápis e aí fazer o seu planejamento seu ajuste para não ter prejuízos é bacana então a gente vai passar esse material em breve aqui no Bom Dia Produtor e além desse curso que você já acompanhou tem um outro acontecendo agora também é, na Embrapa a Gado de Corte tem várias ações vários cursos acontecendo ao longo do ano e eu estou praticamente todo dia lá acompanhando tudo Ju, começou ontem ontem eu estive por lá hoje eu vou liberar já alguns materiais falando do curso de ILP e ILPF hoje também tem curso amanhã tem um dia de campo e aí falando dessa importância desse crescimento que vem tendo Mato Grosso do Sul é referência seguido de Mato Grosso depois é de Rio Grande do Sul e praticamente todas as áreas brasileiras tem sistema de integração que os produtores tem aderido esse sistema que é tão bom gera lucros também contribui com o meio ambiente o capataz que está na propriedade rural ele tem praticamente todos os anos que ele trabalha a capecuária com os grãos com a floresta então bem bacana que legal uma série de reportagens novas vindo aí então a respeito desse assunto que é cada vez mais comentado Kylie obrigada pela sua vinda aqui um bom dia pra você obrigada eu Ju precisando só chamar que a gente está à disposição tá joia bom trabalho até a próxima tchau Kylie bom trabalho pra você viu apareça mais vezes aqui no Bom Dia Produtor a gente dá sequência trazendo pra você agora o nosso momento o fosfosal na pauta de hoje vamos conversar com Giovanni Pastri que é médico veterinário e gerente técnico Virbac Giovanni no que se refere a mineralização muitos pecuaristas nos questionam que já oferece via coxo o sal mineral explica pra gente porque é tão importante o complemento da mineralização tradicional com a aplicação do fosfosal então Francisco a mineralização via oral ela é muito importante já tradicionalmente que a gente vê na pecuária nacional e todo o gado tem importância de receber mineralização oral porém a utilização do fosfosal ele vem pra complementar essa mineralização oral por que que é importante isso? porque na mineralização tradicional via oral a gente não tem uma uniformidade de consumo entre os animais a gente tem lá um lote de animais vamos supor lá que eu tenha cem animais no lote eu vou ter animais comendo uma quantidade adequada de sal mineral e outros animais que muitas vezes são animais dominados no lote que eles acabam não tendo o mesmo acesso a esse coxo e não tendo a oportunidade de estar ingerindo esse suplemento mineral consequentemente eu não tenho uma uniformidade de desempenho desses animais então eu tenho animais dentro do mesmo lote com excelente desempenho e tem animais que acabam ingerindo uma quantidade menor dessa mistura oferecida no coxo que as vezes acabam não tendo a mesma chance de desempenho que um outro animal que ingeriu uma quantidade adequada por isso a utilização do fosfosal o que que é o fosfosal? é o mineral que ele tem na composição é um mineral injetável que tem fósforo na composição a gente tem selênio tem cobre tem potássio magnésio que quando eu utilizo ele de forma injetável eu garanto que todos os animais recebam esse produto consequentemente eu vou uniformizar o desempenho deles então eu tenho um complemento da utilização do mineral no coxo de forma injetável e com isso eu consigo uniformizar o desempenho e o meu rendimento no lote com certeza tende a ser maior com a utilização do fosfosal obrigado Giovanni e o mais importante amigo pecuarista a rentabilidade da sua propriedade é garantida obrigado a todos eu chamo a sua atenção agora amigo telespectador para mais um quadro de olho na fazenda que você confere em breve aqui pelo SBA será o de olho na Leilo Sul que começa no dia 10 de dezembro vai até o dia 15 naquela venda naquele sistema de venda de animais que você já conhece a preço fixo as informações agora com Daniel de Paula a Leilo Sul e o SBA transformaram em uma grande realidade a novidade implantada em outubro como alternativa para comercialização de animais produzidos na região conhecida como capital do bezerro precoce e do cruzamento industrial por isso o canal do boi mostra de 10 a 15 de dezembro mais um de olho na Leilo Sul com a venda a preço fixo de lotes para cria recria e engorda tanto nelore como cruzados reforçando a chance de preencher as necessidades de vendedores e criadores no evento que terá uma agenda muito atraente até o dia 15 data do 11º Leilofest Bataguaçu com a venda de mil animais comerciais a Leilo Sul comemora em 2018 25 anos de trajetória oportunizando negócios e fazendo com que todos os elos da cadeia produtiva sejam beneficiados desde a sua fundação no ano de 1993 a Leilo Sul trilhou esse caminho na parceria com o SBA e deu abrangência a tanta qualidade produzida pelos criadores locais fixou no calendário pecuário do Brasil eventos que perduram pela solidez dos negócios proporcionados é assim no leilão precoce total que já passou dos 20 anos e acontece sempre em abril o Leilo Sul no agronegócio que já vai para sua nona edição no meio do ano como uma verdadeira exposição agropecuária da região e os leilões organizados semanalmente com a fidelidade de transmissão pelos canais do SBA dentro do de olho na Leilo Sul um evento especial está marcado para quinta-feira dia 13 a partir das 8 da noite com transmissão pelo canal do Boi é o leilão liquidação de plantel Nelore Gram que vai vender 400 cabeças de todas as categorias entre vacas paridas novilhas e touros criados a partir de uma genética PO e POI que se une com a modernidade do Nelore selecionada em Brasilândia no dia 15 sábado a partir do meio-dia o encerramento da semana Leilo Sul será o 11º Leilo Fest Bataguaçu leilão leilão que terá venda de mil animais comerciais da região mas é a partir do dia 10 que a Leilo Sul e os criadores locais se comprometem a vender durante todos os programas do canal do Boi o melhor de uma genética de resultados que todo mundo quer e precisa de olho na Leilo Sul de 10 a 15 de dezembro somente pelo SBA E a hora de mais um rápido intervalo comercial por aqui mas antes a gente reforça o convite para você participar do Bom Dia Produtor com a gente mandando a sua mensagem pelo WhatsApp para o nosso número é o 6799863001 você participa mandando seu comentário foto vídeo que você tiver aí da sua propriedade rural da atividade no campo olha a gente quer agradecer o contato de hoje do Jeremias e do Gerson sempre atentos aqui ao Bom Dia Produtor Obrigada pela companhia de vocês e uma boa quinta-feira por aí É verdade Um abraço viu para o Gerson e para o Jeremias que acompanham bem cedinho acordam praticamente com a gente aqui às 6, 7 da manhã horário de Brasília no Bom Dia Produtor sempre participando aqui com a gente pelo WhatsApp Nós vamos para o intervalo comercial agora são 8 horas e 45 minutos horário de Brasília mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do leilão que nós teremos no domingo às 2 horas da tarde aqui pelo canal do Boi claro que você já está convidado é o Virtual Master 12 uma realização da Central Leilões daqui a pouquinho mais detalhes desse evento para você voltamos já Quase tudo pronto para ser iniciado os trabalhos do nosso de olho no Aras do Caan que começa hoje dia 29 de novembro e vai seguir até o próximo dia 9 de dezembro aqui pelas lentes do SBA uma modalidade diferenciada vendas a preços fixos nos animais da raça manga larga marchador nós teremos no total 25 animais de cela e mais 25 animais de elite você vai conhecer agora o grande chefe do Aras o imperador da ilha veja a reportagem do Daniel de Paula A referência genética que se tornou a partir de Rancho Queimado aqui em Santa Catarina o Aras do Caan no manga larga marchador em todo o país vem de alguns personagens atuais que estão formando o plantel do Carlos Augusto Mota do Guto que está aqui com a gente com talvez o ícone deles talvez a grande manchete dos pais de gerações que vocês têm atualmente formando campeões e pontuando nos rankings todos que participam em todos os campeonatos Guto está aqui o imperador Bom a história da nossa criação nós temos dois momentos antes do imperador e depois do imperador o imperador da ilha é o garão chefe do Aras do Caan hoje produzindo fêmeas para o futuro a gente guardar esse banco genético para nós por algumas características muito marcantes primeiro oferece a seus filhos e filhas angulações muito expressivas muito características espadas posteriores que isso conferem alta qualidade de marcha os filhos do imperador tem posteriores muito fortes muito bem movimentados isso confere impulsão maciez e progressão na marcha além disso o imperador da ilha é filho do nobre de Santa Lúcia que é um garanhão ícone da raça Mangalaga Mochador numa égua chamada Sancira Gilberma de Sangue JB ele portanto ele é irmão da Sinira do Berma uma égua muito famosa ele é irmão próprio o único macho irmão próprio da Sinira do Berma que por sua vez vem a ser a mãe da reitora o Faro uma das égua que foi grande campeã da raça e campeã das campeãs de marcha a base moderna é toda em cima do imperador da ilha em éguas Favacho em éguas JB nós vamos oferecer embriões das nossas doadoras com o imperador coberturas dele e algumas filhas dele como é o meu primeiro leilão a gente entende que tem que oferecer bastante qualidade esse é o momento de dar um passo adiante na nossa criação e inaugurar o primeiro leilão Caim Convidados o imperador hoje é a nossa joia rara tudo é feito em cima dele e ele tem uma beleza que dispensa muitas apresentações basta olhar ali a perfeição dele o imperador foi meu cavalo de pista eu adquiri ele com 3 anos de idade ele já tinha uma lesão a gente sabia infelizmente ele ficou em pista só um ano e meio mas nos trouxe 17 campeonatos de marcha consecutivos depois a lesão dele se agravou ficou 2 anos sem usar por conta de que não podia cobrir mas agora em perfeito estado hoje é o nosso garanhão chefe genética das principais do mangalá e o manchador e não é o único tem outros personagens que a gente vai ver agora esse aqui é o Bataclan um dos destaques de pista do Aras do Caam mas com essa beleza imponente toda um cavalo preto um garanhão extraordinário o Bataclan é um dos garanhões Bataclan do Porto Palmeira filho do extrato do minato da União Café ele além de ser um cavalo belíssimo de morfologia cômodo bom de marcha dócil veja que é um garanhão dócil ele é de muita funcionalidade hoje o mangalá de marchador tem muita genética boa para ser usado muito cavalo jovem bom para ser usado agora paramos de utilizar o Bataclan está cedendo no espaço para outros cavalos ele vai para o leilão 50% dele ou 100% e o futuro vai ser feito pelo ópio da Figueira e pelo Sadam do Caam que são dois filhos do galante do expoente e aqui no jardim do Aras do Caam no CETE estamos com o Cadáfio outro membro desse time de garanhões do Aras do Caam quem é o Cadáfio Guto? bom todo criador de cavalo tem a mente de fazer o cavalo para si e eu sempre quis ter um cavalo castanho lindo extremamente mochador e muito funcional e quando esse potro nasceu eu separei ele para mim não para criação isso parece só estranho mas esse vai ser o meu cavalo de cela ele veio crescendo acabou se tornando nosso potro de pista foi campeão diversas vezes em pistas puxado até os 36 meses e quando domou se tornou um cavalo extremamente bom de cela passado um tempo começamos a treinar ele começou a se destacar na pista também montado depois se aposentou um tempo de novo das pistas voltou para a minha cela para a minha cavalgada e hoje novamente retornou as pistas foi campeão de novo mas a principal função do Cadáfio no Aras do Caam é a genética nós começamos a cruzar algumas éguas com ele filhas do imperador lá no começo uma, duas e ele produziu bons animais bons animais de cela e animais muito machadores muito diagramados animais com função isso me chamou atenção hoje em dia o Cadáfio do Caam que é filho de uma das nossas principais doadoras é Manjá da Ilha que é irmã do imperador então essa é o que eu faço é juntar famílias o Cadáfio é um dos padreadores do Aras junto com o imperador da ilha estará no leilão com cobertura e com embrião inclusive com uma égua que é filha do imperador é mais uma grande atração do primeiro leilão Caam e convidados função e genética dia 9 de dezembro Daniel de Paula para o SBA meu nome é Rodney Godanin eu sou gerente de produção animal do grupo Sapé Agro e estou aqui hoje para convidar os produtores os amigos todos que venham participar dessa feira porque aqui sim nós temos muita tecnologia muita informação a ser buscada isso é muito importante para o produtor o produtor tem que andar atrás disso e aqui na Showtech nós vamos estar com essas informações aí bastante reunidas muitas empresas muita pesquisa sendo demonstrada muito bem Showtech 2019 vindo aí de 16 a 18 de janeiro em Maracajú interior de Mato Grosso do Sul até o início da feira você vai conferir todas as novidades e destaques dessa próxima edição aqui pelo SBA agora nós vamos para o intervalo comercial são 8 horas e 53 no nosso horário de Brasília reforçando o convite está quase tudo pronto lá no Aras do Caan para você começar a participar das vendas a preços fixos algumas imagens rolando aí na sua tela para você já ir se familiarizando um pouco os animais que estarão em destaque que estarão à disposição do mercado daqui a pouco mais já no início da tarde começando os trabalhos aqui no De Olho no Aras do Caan aqui pelas lentes do SBA a gente volta em instantes o Brasil e os Estados Unidos discutem a possibilidade de reabertura do mercado norte-americano para carne bovina mas a possibilidade do acordo sair está difícil vamos agora até São Paulo falar com o jornalista Walter Puga Jr que tem mais informações para a gente Puga bom dia para você seja bem-vindo o que aconteceu então com esse acordo? Bom, vamos lembrar o que estava ocorrendo entre o Brasil e Estados Unidos quando falamos de carne bovina não, Juliana? Bom dia a você bom dia a todos Bom, os Estados Unidos suspenderam as importações de carne bovina in natura do Brasil em junho do ano passado por quê? Bom, isso ocorreu por conta daquela detecção de abscesso acúmulo de pus em alguns lotes de carne brasileira que foram compradas pelos americanos Bom, os problemas foram associados aí a composição e a má aplicação da vacina contra o vírus da febre avitosa Bom, após esses problemas o Ministério da Agricultura alterou a composição da vacina buscando retirar aquela proibição que nós tínhamos nos Estados Unidos De lá para cá ocorreram várias conversas reuniões troca de documentos entre as autoridades do Ministério da Agricultura do Brasil e dos Estados Unidos Agora, o Ministro Blairo Maggi tentava e tinha marcado desde segunda-feira uma conversa com o representante do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos o secretário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos o Sonny Pérgio mas o que ocorreu ontem não foi agradável o Ministro Blairo Maggi esperou um telefonema do secretário do Departamento de Agricultura do governo americano e esse telefonema não ocorreu a reabertura do mercado americano a carne bovina in natura continua ainda indefinida portanto o Brasil não tem acesso a esse mercado a expectativa é de que o Ministro da Agricultura Blairo Maggi conversaria ontem sobre o assunto com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos o Sonny Pérgio mas segundo três fontes ouvidas pelo Jornal Valor Econômico esse telefonema não ocorreu o Ministro Brasileiro aguardou ansiosamente essa ligação que não ocorreu durante toda a tarde de ontem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos alegou que o secretário estava ausente e sugeriu até que o nosso ministro Blairo Maggi conversasse por telefone com um subordinado dele lá nos Estados Unidos o ministro brasileiro Blairo Maggi lógico se negou a conversar com um auxiliar alguém abaixo do nível do secretário de Agricultura dos Estados Unidos segundo uma outra fonte ouvida pelo Jornal Valor Econômico a versão dos Estados Unidos para o desencontro dos ministros é que o SDA ainda não teria terminado de avaliar os documentos apresentados pelo Brasil resumindo como o empresariado brasileiro está interpretando essa situação a abertura do mercado americano para a carne bovina in natura do Brasil ficaria para 2019 e mais do que isso vai depender segundo o Jornal Valor Econômico e isso foi apurado pelo jornalista Cristiano Zaya lá de Brasília vai depender de um alinhamento do presidente eleito Jair Bolsonaro com a política norte-americana ou seja o mercado está à mercê de uma decisão de Donald Trump e de seus subordinados em relação ao Brasil se o alinhamento do Brasil for favorável às posições dos Estados Unidos o que nós teríamos aí era uma facilitação para a abertura de mercados lá entre os norte-americanos portanto a reabertura dos Estados Unidos a carne bovina brasileira continua indefinida a depender de acordo entre os presidentes entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil diretamente ligado a um alinhamento político é o que o Jornal Valor Econômico destaca hoje no noticiário de ouro na informação porque essa reabertura pode ajudar e muito o mercado brasileiro significa uma aprovação na verdade a carne brasileira não tanto pela quantidade que os americanos comprariam mas pelas perspectivas dessa aprovação desse reconhecimento da qualidade da nossa carne por outros países do mundo eu volto com você Juliana Obrigada Puga por enquanto já já a gente volta a se falar na próxima vinda dele aqui a gente fala sobre a reunião do G20 que começa amanhã na Argentina e como o mercado financeiro reage a tudo isso de acordo com informações da Embrapa a produção de grãos orgânicos cresce cerca de 40% ao ano no Brasil a repórter Kayle Rodrigues conversou com o pesquisador sobre este assunto Produzir de maneira sustentável nos dias atuais já é possível Estou com o pesquisador da Embrapa Pantanal Alberto Feiden que explica como que é possível o produtor fazer essa prática na propriedade rural Já existem várias experiências ocorrendo no Brasil principalmente nos estados do Paraná nós temos alguns agricultores aqui do Mato Grosso do Sul que estão no início do processo de transição e nós queremos aprofundar isso porque isso é um mercado muito grande que está em expansão a nível mundial há uma demanda muito forte tanto por milho quanto por soja quanto por arroz quanto por trigo orgânicos tanto demanda interna como demanda externa que está sendo reprimida pela falta de produtos O consumidor ele cobra isso pesquisador e o produtor o agricultor ele tem que se adaptar Sim tem que se adaptar nesse momento e é um mercado que está em franca expansão cerca de 30% a 40% ao ano não cresce mais porque não tem produto nós estamos tendo alguns problemas hoje em dia talvez a maior dificuldade que os agricultores que estão trabalhando com orgânicos tem hoje é a contaminação por deriva de agrotóxicos externos e no caso do milho por deriva de pólen transgênico porque se for detectado qualquer tipo de contaminação mesmo que não seja feita pelo agricultor que produz o produto é desqualificado como orgânico Muito obrigada pesquisador pelas suas informações Caile Rodrigues para o SBA Neste domingo às duas horas da tarde pelo canal do Boi você confere o leilão virtual Master 12 Venta de pacotes de sêmen 3 mil animais de corte reprodutores e tropa estarão à disposição do mercado com realização da Central Leilões e é para essa turma que nós vamos agora saber de detalhes desse evento que é uma realização da Central Leilões O João está nos aguardando Olá João prazer receber você por aqui muito bom dia bem vindo Muito bom dia Juliana bom dia aliás para as duas Julianas muito bom dia para vocês um prazer poder participar do Bom Dia Produtor e trazer informações de algum dos leilões mais emblemáticos de toda a oferta anual da Central Leilões que é justamente o leilão Master 12 esse leilão que já nos acompanha esse ano creio ser a sétima ou oitava edição nós temos com ele a responsabilidade antigamente ele tinha a responsabilidade de fechar com chave de ouro a nossa oferta hoje a gente estende mais um pouquinho os negócios esse ano especialmente nós vamos até o dia 14 de dezembro com grandes ofertas mas ele traz um pouco da síntese do que foi o ano para a gente então nós sempre colocamos uma oferta de muito volume a nossa expectativa ele chama Master 12 porque deveria durar 12 horas de trabalho então nós iniciamos ao meio dia e vamos até até a meia-noite como oferta muito especial esse ano teremos a seguinte ordem abriremos ao meio dia com oferta de de sêmen então nós teremos um banco de sêmen maravilhoso para liquidar teremos oferta de mil doses do CFM Backup é o maior banco de sêmen do Backup a venda nós temos mil doses que a Agropecuária Ema vai ofertar com a gente do Grande Backup nós teremos uma oferta também muito especial de sêmen de reprodutores líderes de sumário fizeram história em pista fundadores de linhagem é realmente uma bateria muito especial de sêmen devemos ir até ao redor das 14 horas com essa oferta de sêmen depois das 14 horas nós abriremos praticamente 5 mil animais de gado de corte no Mato Grosso Mato Grosso do Sul e São Paulo teremos uma oferta inclusive muito especial de dois grandes parceiros da Central Leilões um deles está aí na tela é a Agropecuária Continental Neto Dr. Paulo ofertarão conosco mil animais meus amigos numa oferta realmente muito especial depois nós teremos Juliana uma oferta muito bacana uma oferta muito especial também das fazendas antigas fazendas reunidas de linhas como chamávamos os grandes amigos Tute e Kiko Junqueira eles que são bons parceiros parceiros nossos de primeira hora aliás o Tute esteve aqui conosco ontem no escritório acertando alguns detalhes dessa venda eles ofertarão 850 fêmeas dá uma olhada no padrão das novilhas não é bizerria não viu gente são novilhas novilhas aí ao redor dos seus 12 a 14 meses que já passaram todo o estresse da seca é gado bom de comprar um gado que está saindo de uma seca agora que foi muito severa então um gado que está no jeito para comprar tanto de Nelore quanto de Cruzamento Industrial fiquem ligados conosco porque às 14 horas nós abriremos 5 mil animais de gado de corte estão vendo boa parte dos animais que aqui serão ofertados agora no seu televisor ao redor das 19 horas nós abriremos uma bateria de reprodutores Nelore teremos reprodutores Nelore reprodutores Guzerá e reprodutores Brangos animais já estão filmados estão disponíveis na nossa página na central Leilões dê uma olhada os bons reprodutores Guzerá por exemplo que Guzerá da capital nosso grande amigo Adriano Varrela Galvão ofertará conosco então às 19 horas o compromisso com os reprodutores está aí um pouco dos touros Nelore também da nossa bateria do nosso trabalho que serão ofertados aqui depois às 21 horas nós abriremos a parte da tropa teremos mais uma vez uma oferta muito especial com tropas tanto cavalos quarto de milha cavalos mangalaga como uma oferta muito especial de burros mulas uma tropa chucro a topra de pratão realmente muito especial a ser ofertada às 21 horas então esse é o compromisso do Master 12 nosso próximo leilão será agora no domingo a partir do meio dia vamos até a meia noite são 12 horas de grandes negócios e os senhores terão aqui conosco mais informações no site centralleilões .com.br eu conto com a audiência de todos vocês da minha parte era isso muito obrigado Juliana Casanato muito obrigado as duas Julianas na realidade eu sempre me confundo são duas Julianas que dão boa vinda e fazem com que nós tenhamos um bom dia toda a vez aqui pelo canal do Boi obrigado minha amiga é um prazer imenso falar com você e eu volto mais tarde com mais informações tá certo a gente que agradece é sempre um grande prazer receber você e toda a sua equipe por aqui viu João bom trabalho eu sei que tem muita coisa a ser feita por aí até uma próxima participação aqui na nossa programação do SBA intervalo comercial por hora mas te reforçando esse evento que nós teremos do Master 12 que é neste domingo a partir das duas horas da tarde horário de Brasília pelo canal do Boi você viu um pouco da excelência e dos animais que estarão à disposição portanto você é um comprador de todo o Brasil que está esperando o momento ideal para fazer o seu investimento a central leilão sempre caprichando na seleção dos animais que coloca à disposição do mercado é o leilão virtual Master 12 domingo a partir do meio dia horário de Brasília com transmissão pelo canal do Boi agora são nove horas e oito minutos horário de Brasília a gente volta em instantes agora são nove horas e dez minutos horário de Brasília o Bom Dia Produtor segue nessa manhã especial de quinta-feira ao vivo para todo o Brasil vamos então com os destaques da nossa capital federal saber aquilo que será notícia na verdade já é notícia com os destaques durante todo o dia na capital federal direto de Brasília Catarina Martorelli tem as informações Olá, bom dia a todos agora uma alerta os caminhoneiros podem fazer uma nova paralisação a qualquer momento segundo líderes da categoria o motivo é a falta de fiscalização e de multas contra empresas que descumprem a tabela do frete mínimo o Comando Nacional do Transporte diz que o governo não está cumprindo com a promessa e por isso a categoria está revoltada e a partir do próximo ano o programa de investimentos em florestas no Cerrado vai levar assistência técnica a quatro mil propriedades rurais do bioma Cerrado o projeto vai ser lançado no próximo mês na 24ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas na Polônia a iniciativa é para fomentar a gestão integrada da agricultura e pecuária com a paisagem do Cerrado a iniciativa vai atender produtores de oito estados e segue a ampliação com o mercado chinês o ministro da agricultura Blairo Maggi assinou em São Paulo memorandos de entendimento sobre pescado e frutas o da área de pescados deve avançar a partir do próximo ano com o chamado pré-liste na liberação das plantas chinesas e brasileiras de frigoríficos a missão chinesa já está no Brasil o outro memorando é para finalizar o protocolo relativo a comercialização de frutas com o governo chinês a futura ministra da agricultura a deputada Tereza Cristina disse esta semana na sede do governo de transição no CCBB que vai dar prioridade que vai enxergar de forma especial a agricultura familiar no mandato dela Tereza Cristina já havia dito que o ministério da agricultura deve incorporar pesca pequenos produtores e incra e que deve haver uma proximidade maior com o ministério do meio ambiente os estudos sobre essa ampliação do mapa que foram encomendados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro devem ficar prontos nos próximos dias e hoje tem câmara setorial de culturas de inverno na sede do ministério da agricultura aqui em Brasília essas são as informações desta quinta direto da capital federal Catarina Martorelli para o SBA O sentimento dos operadores do mercado financeiro internacional é ruim em geral a preocupação é com a reunião do G20 que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo a partir de amanhã em Buenos Aires na Argentina vamos voltar até a Bolsa Brasileira de Mercadorias onde está o Puga para falar com ele sobre esse assunto Puga as Bolsas então operam em baixa por conta dessa expectativa Pois é é o que ocorria lá na Ásia nesta madrugada Juliana os índices acionários chineses por exemplo que refletem os negócios vamos dizer assim nos mercados de papéis em geral da segunda maior economia do mundo recuaram nesta quinta-feira mais uma vez diante desse sentimento frágil como diz a agência de notícias Reuters dos investidores ele apagou os ganhos anteriores os volumes negociados ficaram muito mais fracos que a média do que era esperado enquanto não tivermos a perspectiva de um acordo entre Estados Unidos e a China viveremos todo esse movimento incerto do mercado financeiro os principais índices das principais bolsas que operam na Ásia começando por Tóquio Tóquio por exemplo subiu subiu 0,39% Hong Kong caiu caiu 0,87% Shanghai perdeu 1,32% e Seul tem um índice COSP com leve alta de 0,28% agora o que ocorre na Europa neste momento é uma alta mas é uma alta que não muda muito o quadro que nós vimos recentemente Londres subia agora pouco mais de 0,5% Paris tinha alta mais acentuada de quase 1% tendo como referência o índice CAC40 da Bolsa de Paris o índice DAX da Bolsa de Frankfurt na Alemanha a Bolsa Alemanha de Frankfurt subia 0,69% mas nada muda a perspectiva vamos dizer de temeridade vamos dizer assim com esse acordo entre os Estados Unidos e a China bom e o que ocorria no Brasil enquanto isso bom o índice Bovespa encostou na máxima histórica mas por outra razão não porque haja problemas diretamente ligados a esse acordo Estados Unidos e China mas porque há uma sinalização mais amena do Federal Reserve do Banco Central dos Estados Unidos que aliás ontem anunciou o seguinte o exterior foi o grande na verdade impulso da nossa Bolsa brasileira assim que o presidente do Federal Reserve Jeremy Powell terminou de falar o índice Bovespa ficou bem perto de bater um número recorde no fechamento reduziu até o passo mas recuperou o nível dos 89 mil pontos a princípio um movimento positivo o índice Bovespa subiu mais de 1,5% passou aí de 89.250 pontos no fechamento chegou a atingir 89.480 pontos aproximadamente na máxima do dia bom mas no final das contas faltaram aí 300 pontos para que o índice atingisse o recorde do fechamento anterior que foi de quase 89.600 pontos tudo isso muito bonito não fosse a retirada de 10 bilhões de reais da Bolsa por investidores estrangeiros porque enquanto a Bolsa tem movimento de alta a perspectiva a princípio seria indicação de um movimento maior de que a economia vai muito bem mas os estrangeiros já retiram recursos da Bolsa o fluxo de recursos estrangeiros da Bolsa voltou a amargar um dos piores momentos da história lembrava o jornal Valor Econômico na edição de hoje a saída de mais de 10 bilhões de reais da B3 agora no mês de novembro isso é considerando até o dia 26 é a maior para o período desde a crise financeira de 2008 lá atrás quando nós tivemos problemas com o setor imobiliário dos Estados Unidos quando os não residentes sacaram 24 bilhões e 200 milhões e 200 milhões de dólares de reais aqui no Brasil veja passou de 10 naquela ocasião tiraram mais de 20 agora esse cenário tem tudo para ser revertido segundo analistas de mercado daqui para frente alguns gestores consultados pelo jornal Valor Econômico atribuem essa forte retirada de recursos a essa discussão maior risco que ocorre no mundo em função da discussão comercial entre Estados Unidos e a China agora a escalada dessas tensões comerciais a perspectiva de uma alta da taxa de juros já que o presidente do Federal Reserve sinalizou que os juros ainda estão muito baixos ele precisaria subir o juro um pouco mais traz essa incerteza por isso essa retirada de recursos da nossa bolsa e isso é preocupante se o investidor estrangeiro retira o recurso lógico o movimento tende a ser outro no entanto o que acontece é que nós tivemos ontem um volume de negócios muito grande ele retirou o dinheiro mas nós tivemos um volume de negócios muito grande na nossa bolsa ontem para se ter uma ideia o fluxo superou 13 bilhões de reais bom tudo isso mostra que há no mercado financeiro alguma incerteza ou a busca de alguns caminhos em alguns momentos a grande oscilação em função dessa tensão gerada por mudança no comércio internacional e o que ocorre com o dólar enquanto isso bom essa sinalização do Federal Reserve foi mais amena ela derrubou o dólar para 3 reais e 84 centavos agora pouco o dólar operava na faixa de 3 e 84 mais 85 tinha vamos dizer uma movimentação de alta de 0,20% ainda se mantém no fechamento de ontem a 3,84 o dólar portanto volta a oscilar conforme as jornais as agências de notícias e os sites e os sites de internet informam as discussões que ocorrem entre os Estados Unidos e a China forte é o assunto forte desta semana a reunião do G20 que ocorre em Buenos Aires portanto de olho na informação isso vai alterar não só até sexta-feira mas durante a semana que vem todo o comportamento dos operadores do mercado financeiro internacional e o que ocorre lá fora vai interferir sim no mercado brasileiro não imagine que se o preço as negociações com dólar com petróleo com soja com milho lá fora não tenham influência no mercado brasileiro até porque independente do câmbio nós temos oscilação de preços no mercado e a perspectiva ou ruim para alguns exportadores ou muito favorável para alguns exportadores dependendo da decisão dos líderes das 20 maiores economias do mundo notadamente Estados Unidos e China portanto de olho no noticiário deste final de semana resultado das negociações que podem ocorrer embora essa expectativa ainda esteja mais distante podem ocorrer num acordo num provável acordo entre Estados Unidos e a China para pôr fim a essa guerra comercial que já chama atenção pela duração e pela intensidade se não tivermos um acordo a partir de 1º de janeiro o governo americano vai impor tarifas mais altas a produtos chineses e isso vai causar novas discussões e outros problemas para economias em todo o mundo o Brasil não está fora dessa situação neste momento meu diretor de TV fala o dólar está sendo cortado neste momento em quanto? 3 reais e 84 centavos mais 85 vem em alta alta de 0,20% neste momento são as últimas informações que nós temos lá dos últimos negócios na nossa sala de apuração aqui eu encerro por aqui minha participação eu volto para Campo Grande é com você Tupuga obrigado então por mais essas informações um bom dia para vocês por aí mais detalhes do mercado financeiro você vai ter no Agricultura BR agora é hora da gente conferir destaque da previsão do tempo para hoje em todo o Brasil uma nova frente fria está se formando entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul e as instabilidades devem trazer temporais ao longo destes próximos dias especialmente entre a quinta e a sexta-feira nesta quinta-feira a chuva vai ocorrer desde o estado de Santa Catarina norte do Rio Grande do Sul passando pelo centro-oeste do Brasil e aqui no norte do país tempo aberto e calor entre o norte paulista e o interior do nordeste isto porque agora temos uma diminuição das instabilidades nesta região as temperaturas no comecinho do dia ficam em 18 graus no interior gaúcho 19 em Goiás e 19 também no oeste da Bahia e na parte da tarde devemos ter máxima de 31 graus em Campo Grande 32 em Palmas 29 no interior de Minas Gerais e até 28 graus na capital paulista muito bem vamos agora para saber sobre o estado de Mato Grosso e o esmagamento de soja por lá o IMEA o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária atualizou os dados desse processamento as informações agora com o repórter Valdir Pacheco na última semana o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária IMEA divulgou novos dados de esmagamento de soja no mês de outubro no estado segundo o relatório o total esmagado ficou em 801.340 toneladas recuo de aproximadamente 1,57% quando comparado ao mês de setembro e de 9% em relação ao mesmo período de 2017 conforme o IMEA essa situação se deve principalmente a paralisação de algumas fábricas para manutenção e também a pouca disponibilidade de soja no mercado visto que 97,3% da safra 2017-18 já está comercializada em contrapartida o Instituto cita que apesar do pouco recuo é fato que os níveis de volumes esmagados seguem elevados devido principalmente a demanda elevada durante o ano de 2018 ainda de acordo com os analistas do Instituto a margem bruta de esmagamento segue favorável no período no entanto até semana passada restavam menos de 3% para toda a soja da safra 2017-18 ser comercializado no Mato Grosso as esmagadoras que não garantiram estoques pode ter um cenário incerto devido aos baixos volumes até a entrada da nova safra Valdir Pacheco para o SBA Sistema Brasileiro do Agronegócio A baixa oferta de alface neste mês de novembro é o destaque que o repórter Gustavo D'Angelo traz do interior de São Paulo agora para a gente com as perdas de alfaces principalmente da variedade americana por conta das chuvas nas regiões de Mogi das Cruzes e Ibiúna a oferta se reduziu nas lavouras paulistas acarretando em maiores cotações porém a maior umidade resultou também em baixa qualidade das alfaces o que afetou o mercado da hortaliça e impediu aumentos de preços mais significativos atualmente o clima está se estabilizando nestas praças normalizando a disponibilidade e melhorando a qualidade dos pés as vendas de mudas por sua vez estão maiores neste mês devido a proximidade do verão mesmo assim a comercialização ficou abaixo do esperado já que parte dos produtores postergou o aumento dos pedidos de mudas para a safra de verão uma vez que seguem cautelosos com os preços não tão animadores Gustavo D'Angelo para o SBA Olha, o bom dia produtor desta quinta-feira vai ficando por aqui é você que esteve com a gente ao longo dessas últimas horas muito obrigada pela companhia tenha um dia produtivo tchau pra você Ju tchau Ju com o Parim tchau pra você de casa obrigada pelo carinho da sua companhia e da sua participação aqui com a gente até amanhã então acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia lenha no fogão café pra esquentar e a bicharada no quintal rota pra molhar tira leite no curral arreia o cavalo tem grado pra campear caroten tem grado emocional Deus Deus Amém Amém Deus Deus Amém Amém Amém.